Boa tarde, professora Tânia. Tudo bem? Oi, Leonardo. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Jane? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boas tardes. Estou pedindo para quem está entrando que coloque no chat se concorda com a gravação da reunião. Porque essa reunião está sendo gravada. Ok. Obrigada. Boa tarde, Marcelo. Ok. Oi, boa tarde, Carla. Tudo bem? Estou pedindo para quem está entrando, então já vou pedir ao Rodrigo Dantas, que também está entrando, boa tarde, ao João Vitor, que também está entrando, boa tarde, para que se concordarem com a gravação da reunião, que coloquem no chat, por favor, que concordem. Kelly já colocou como coordenadora do curso de Biblioteconomia e Licenciatura, certo? Ah, sim. Está ótimo. Mariana Lousada. Boa tarde, Mariana. Por favor, se concorda com a gravação dessa reunião, escrevam no chat. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Carla. Professora Tânia Omena também. Bruno. Os que forem chegando, chegaram aqui, Bruno e... Tudo bem, Bruno? Tudo bom. Bruno, Newton e... Programa de pós-graduação de... Eu peço para quem concordar com a gravação, que escreva no chat que está concordando, porque essa reunião já está sendo gravada, por favor. Programa de pós-graduação em Biblioteconomia, Naira, Bruno. Coordenação de História. Acho que acabaram de chegar, Luiz Alexandre, Ludmila. Coloquem, por favor, se concordam com a... Coloquem-se que concordam com a gravação da reunião no chat, por favor. Tudo bem, Marco? Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Léo? Boa tarde, todo mundo. Tudo bem. Se concorda com a gravação dessa reunião, por favor, coloque no chat. Ok. Milton já colocou, Ludmila, Naira, Bruno. Boa tarde, Elisabeth. Estou pedindo para todos os que entram para colocarem no chat se concordam com a gravação da reunião. Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Boa tarde. Luísa, já vou fazer um pedido a você. Você se incomoda de complementar a informação a respeito da Câmara de Graduação? Eu vou dar um informe aqui. Ok. Ótimo, obrigado. Boa tarde, Bruna, Fabiano Cataldo, boa tarde. Eu vou pedir para vocês colocarem se concordam com a gravação no chat. Cláudia Silva, do CEA de Serviço Social, também a mesma coisa. Professora Antônia Pinca, no Minha Querida Tunica. Boa tarde. Tunica, estou com muita saudade do seu sorriso descendo a ladeira. Isso é uma covardia, entendeu? A gente fazer reunião assim e ficar com essa saudade de todas as pessoas. Puxa vida. Mas vou pedir a Tunica também, se ela concordar com a gravação dessa reunião, por favor, que deixe explícito no chat. Eu vou dar um tempinho. Nós já temos um quórum bastante razoável. Se comparado com as reuniões presenciais. Se bem que, se tomarmos o parâmetro da reunião que a gente fez eletrônica, ainda não. A gente teve mais de 60 pessoas na primeira reunião. Duas horas da tarde, está todo mundo almoçando. O Ivan está me ligando. Só um instantinho, por favor. Oi, Ivan. 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 Bom, João, avisa a Brenda que ela só tem direito a um voto, tá? Vou deixar, falar com ela. Eu continuo aparecendo duas vezes? Ué, mas eu saí. Por enquanto, cuidado com a outra câmera aí, pô. Agora acertou, né, Flávio? Bloqueio. Algumas utilizações, tá? Eles não utilizam tudo. É o processo restrito. Joyce, Marcelo Guimarães, Suzana, Anderson. Quem é da coordenação de pedagogia do Noturno? É o Luiz? Luiz, Luiz Souza. Oi, tudo bem, Luiz? Tudo, tudo ótimo. Boa tarde. Tudo bem, Léo? Boa tarde. Tudo. Representante do Centro Acadêmico, Cláudia Silva, tá aqui. Professora Tunica tá aqui. Cláudia Beltrão também está aqui. Estamos lá, estamos com 38 pessoas. Estamos com 38 pessoas. Perdeu. Perdeu o olfato, teve problema de febre, enfim. Mas conseguiu se recuperar. Então, eu sugiro que, assim que ele entrar na sala, a gente o aplauda e faça uma homenagem a ele pela saúde dele e tal, porque ele é um guerreiro. Tá certo? Ele vai participar da reunião, Cláudia. Mesmo com o Covid, ele já fez reunião do grupo gestor. Ele participou. Esse é o Ivan, né? Esse é o Ivan, exatamente. João Vitor, boa tarde. Parece que vocês estão me vendo, assim, rosa, mas eu não sei por que não, viu, gente? Não tem nenhum filtro aqui. Isso aqui é o mesmo lugar onde eu tô tentada todos os dias. É alguma coisa, assim, um rosa-choque aqui, não faço ideia de por que. Eloísa, parece que você tá numa boate, Elo. Parece, né? Mas lá não tem nada, não. Tô em casa mesmo. Daqui a pouco virado o microfone da Eloísa, uma música assim, Garota, eu vou pra Califórnia. Vocês não estranhem, é tudo faz parte do ambiente no qual ela está imerso. Vai ser um espetáculo essa reunião, hein, Elo. Puxa vida. Não, e pior é que às vezes fica rosa. Aí, ó, vai mudando de cor. São tonalidades entre rosa e pink. Tá um espetáculo mesmo. Eu não posso nem dizer que é o cabo, aquele cabinho que liga o monitor, porque o meu computador, ele é único. Ele é um iMac único, não tem nada. É só o monitor e a CPU é a mesma que fez uma pessoa. Então, eu espero que ele esteja bem, né, Bruna? Porque não... E a cor está mudando. Não estou acordeando. E a cor vai mudando. Olha só, eu estou vendo que muitos colegas entraram. Juliana entrou, Ana Cristina do DFE entrou, a Bruna já tinha entrado. Eu peço que quem entrou e não colocou ainda a sua concordância, que coloque a concordância de que a reunião seja gravada, porque nós estamos gravando a reunião já, tá bem? Inclusive, a reunião está sendo gravada com as cores exuberantes vindas da direção da Faculdade de Ciências Sociais. Boa tarde, Carlo Romani, tudo bem? Se puder, coloque que concorda com a gravação dessa reunião, por favor. Boa tarde, eu concordo com a gravação. Na verdade, hoje, acho que o Vanderlei... Eu estou só acompanhando, porque como eu estou de férias, vou deixar o Vanderlei votar aí por mim, se precisar votar. Ele não chegou ainda. Eu vou mandar o link da reunião, inclusive, para ele novamente. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo ótimo. Também tive dificuldade de achar o link. São tantas as mensagens. Aí, podendo botar aí para os companheiros o link, é bom. A Jane botou aí para a gente, foi ótimo. Ah, que bom. A Elô com o fundo estreboscópio da boate dela, e o Carlo disse que está de férias, então, o pano de fundo que a gente viu, livro e ventilador, é só fake, né, Carlos? Está numa praia, uma ilha paradisíaca, devido à Covid, está em isolamento social, ou numa ilha, né? Olha só, acho que dá para ver o pano de fundo, né? Os desenhos da minha filha no nosso quarto de casa. Pô, mas que espetáculo, România, adorei esse fundo. Caramba. É, a gente não... Com a mudança, a gente não tem escritório, então, não tem como ter uma biblioteca de fundo, e eu não vou comprar a biblioteca para agora, não. Eu ia dizer que a gente está vendendo por metro, tem, 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 moradinho por metro. Ivan, obrigada, Carlos. Olha, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Ivan, que está em franca recuperação. Uma salva de palmas para o professor Ivan. Ivan, boa tarde. Isso aí, professor Ivan, guerreiro. Imagina. Muito obrigado, Ivan. Obrigado. Eu não estou vendo imagem nenhuma. Muito obrigado. Ah, que ótimo. Um beijo para todos. Beijo, Ivan. Obrigado. Bom ver você aqui, Ivan. João Marcos está falando. Bom, são 14h11, nós temos 54 presentes, e eu gostaria, então, de dar início a este egrégio colegiado. Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Dizer para vocês, inclusive, que quem está nos secretariando é a nossa querida Priscila. Muito obrigado, Priscila, mais uma vez. Está bom? Vanderlei acaba de adentrar o ambiente também. Eu peço aos que entraram depois, que ainda não colocaram, que coloquem no chat e se concordam com a reunião. Está bem? Bom, a pauta da reunião. Primeiro, podemos aprovar a pauta como ela foi enviada, ou seja, constando dos informes, no primeiro ponto, do segundo ponto, das eleições que estavam marcadas para as escolas e faculdades, e a discussão do GT, do relatório do GT, e do nosso preparo para a reunião amanhã do CONCEP. Está bom? Léo? Sim? Eu queria incluir a situação da Faculdade de Ciências Sociais como ponto de pauta, não só como informe. Está bom, tudo bem. Obrigada. Então, vamos aprovar. Podemos aprovar a pauta com a inclusão no quarto ponto da questão da Faculdade de Ciências Sociais. Está aprovada a inclusão deste ponto. Se houver alguma discordância, por favor, coloquem no chat. Se não tiver discordância, é porque está aprovada. Ah, a Priscila colocou. Então, Priscila, por favor, coloque, então, como quarto ponto de pauta esse ponto que acabou de ser aprovado da Faculdade de Ciências Sociais. E podemos dar por aprovada a pauta, então, que já vai ter a inclusão do quarto ponto. Está certo? Então, vamos lá. Primeiro, informes. Eu tinha... Bom, o primeiro informe é sobre a realização das câmaras de graduação na semana passada. Ocorreram duas, na quarta e na sexta. E acabou que não aprovou, não tirou, não se resolveu nada. Ou seja, a Câmara de Graduação não encaminhará nenhum item para a reunião do CONCEP de amanhã. Embora a discussão estivesse muito intensa, tivesse sido muito intensa na quarta-feira, eu particularmente não pude acompanhar. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de dar um informe específico da primeira reunião da Câmara de Graduação de quarta-feira. E eu posso falar um pouco da reunião da de sexta, que foi... Que girou em torno, basicamente, da apresentação da professora Dora, atual coordenadora da Educação à Distância, que falou sobre a plataforma Moodle e as salas, as 800 salas que estão disponíveis para toda a universidade em caso de aprovação do ensino remoto. Essas salas vão ser o espaço primeiro a ser ocupado. E podendo haver outro espaço institucional através do Google Meet. Muito obrigado, Priscila. já incluiu o quarto ponto de pau. Então, houve muita discussão sobre questões técnicas dessa situação, dessa ocupação da sala, da tramitação de dados, enfim, uma série de questões. E acabou que não se votou, não se apreciou e não se discutiu, o que é mais complicado do meu ponto de vista, não se discutiu a minuta que foi apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação. Então, nós não apreciamos a minuta e, portanto, a Câmara não vai levar nenhuma proposta para o CONCEP. Eu queria saber se algum colega que esteve na reunião de quarta-feira da Câmara poderia complementar, se achar necessário. Posso complementar. Acho que eu, Bruna, Jane, Newton, estávamos lá, né? Por favor. Eu vou complementar e aí os colegas depois complementam o que eu complementar. Então, vou falar um pouco por que que não foi colocado em papo, não foi discutido na reunião de quarta e, por consequência, também na reunião de sexta. Nós ficamos bastante, falando dos GTs, né? Agora a gente nos chamamos de ex-membros dos GTs. Ficamos bastante, fomos surpreendidos com aquela minuta da Progat. Por que fomos surpreendidos? Por dois motivos muito simples. O primeiro motivo é que na nomeação dos GTs, a portaria de nomeação dos GTs, que foi fruto de uma reunião, uma conversa, uma tratativa entre a gestão central e as decanias, nessa portaria de nomeação, estava claro que os GTs iriam apresentar os seus relatórios para o CONCEP. E na primeira reunião que nós tivemos, na reunião de trabalho já, com a gestão central, que contou com o reitor, com os pró-reitores, com o vice-reitor não, porque parece que ele está doente, né? Ficou claro que houve uma menção à minuta, mas nós nos reportamos à portaria que falava de relatórios. Inclusive, a portaria não falava de um relatório, ela falava de relatórios, portanto, um relatório para um grupo de trabalho. Os grupos de trabalho, para quem teve a oportunidade de ler a portaria de nomeação, eles tinham um objeto bem específico. Então, nós trabalhamos de acordo com o objeto descrito na nomeação. E ficamos surpresos quando recebemos aquela portaria, primeiro que ela antecedeu o CONCEP. Então, a própria convocação da Câmara, ela já desautorizava a portaria da reitoria. Ou, digamos assim, se a gente falar do ponto de vista político, da gestão, isso autorizava o próprio acordo feito com as decanias. E com nós, né, que trabalhamos, por 30 dias, sofrendo todo tipo de pressão, de que o relatório, ele primeiro fosse apreciado no CONCEP, e a partir de uma decisão do CONCEP, que fosse elaborado, não uma minuta, mais um plano de trabalho, um plano de atividade para a retomada do ensino ou das atividades acadêmicas e administrativas. Quando nós começamos a reunião na quarta-feira, foi aquele meio, foi um certo embate em torno do que seria, de qual seria o objeto da reunião, de como seria a discussão da minuta, porque o, digamos assim, o desconforto em relação à minuta estava patente quase todos os participantes. E eu que pedi a palavra e mencionei essa questão de que nós estávamos atropelando o CONCEP, né? A Câmara de Graduação, ela tem o seu papel, sem a sua atribuição, mas ali nós estávamos atropelando o andamento do, digamos assim, do debate, da própria, digamos assim, do direcionamento político, que seria primeiro dado pelo CONCEP, para depois a gestão apresentar um relatório. E a outra questão também que nos preocupou, e aí já foi o descobrimento na reunião de sexta, é que, ao apresentar a minuta, e caso aprovado a minuta, o compromisso da gestão com, digamos assim, o espírito do relatório e da própria portaria que nomeou o GSTs, estaria sendo deturpado e jogado por terra. Que não é a minuta, não é um calendário, né? O calendário é algo bem simples, a gente olha e vê quantos meses tem, e pronto, acabou. O grande problema são as questões apontadas no relatório. O grande problema é um plano de atividade que tem que ser um plano coordenado. Não pode ser uma minuta da Prograde. E isso também, claro, acho que para todo mundo que pôde ler, né, os relatórios, que ainda não conseguiu, eu acho, eu, sim, nós sugerimos fortemente que leiam, porque nós apontamos, nós fizemos um diagnóstico, contamos recomendações e demandas que podem ser transformadas, o próprio relatório, digamos assim, numa base para esse plano de atividade da reitoria, que é o que a gente está esperando e amanhã já vai fazer 12 dias que a reitoria está de posse desse relatório. Então, eu, assim, sinceramente, torço do fundo do meu coração que amanhã a reitoria leve um plano de atividade bem amadurecido, bem organizado, porque o calendário é o de menos, ele é bem simples, eu acredito. Então, o que aconteceu na reunião de quarta foi essa discussão e quando o próprio professor Auxílios, quando levantamos essa questão, ele percebeu que tinha ali um equívoco de encaminhamento que era precipitar a minuta, que é totalmente descolada do que estava no relatório e precipitar antes de uma decisão política e acadêmica que deve ocorrer no concep de amanhã. que é isso que eu me recordo. Bruna, Jane, Newton, podem me complementar. Muito obrigado, Heloísa. Bruna vai complementar? Vou, sim, Léo. Obrigada, Helo. Falou a parte substancial da reunião de quarta-feira. Só acho que um ponto importante para comentar com os colegas foi que, na abertura já da reunião, nosso pró-reitor de graduação assume que houve um equívoco nesse encaminhamento, como a Helo bem colocou, de já propor uma minuta e que a gente poderia chamar aquilo do que quisesse, não de minuta, mas de qualquer outra coisa. E aí ele sugere que a pauta seja alterada para, ao invés de discutir a minuta, que houvesse uma apresentação do relatório dos GTs. O que, no Rio Grande do Sul, como a gente fala, nos pegou de calça curta porque nós não tínhamos planejado nenhuma apresentação, mas temos colegas muito operantes e maravilhosos nos GTs e houve essa explanação uma vez que daí a Câmara deliberou que não discutiríamos na quarta minuta ou o nome que a gente quisesse dar aquilo, mas que ouviríamos, então, um briefing dos relatórios, do relatório que compôs cada um dos GTs. Eu concordo com a Elô, acho que todo mundo tomou um susto com a convocação porque a própria portaria que nos instituiu menciona claramente que isso é o que vai substanciar a primeira reunião do CONCEP e a gente acredita que seja o CONCEP a arena adequada, democrática, com todos os conselheiros presentes, discentes, técnicos e docentes para a discussão de um plano, de um plano que pode ser a junção de várias minutas de pró-reitorias, mas que estejam articuladas, que de fato quando eu tenho a diretora da SEAD em um momento mencionando 500 salas, logo depois ela diz que faz de maneira mais sensata, com calma, já seriam 800, mas que nós temos o diretor da DETIC que também não garante a simultaneidade, assim como os colegas que estão tendo problema no SI, remoto, exatamente pela simultaneidade, isso não é possível de ser aferido com certeza se a gente conseguiria simultaneidade nas 500, 800 salas, ou seja, em resumo, a reitoria precisa de posse desse relatório que a gente enviou e como bem a Elô mencionou há 12 dias atrás, eu também estou esperando, Elô, que amanhã algum projeto, alguma minuta, algum, tenha lá o nome que tiver, de um plano de ação que englobe, eu não quero saber qual é a projeção de início de um semestre, seja ele complementar ou seja ele a execução de 2020 barra 1, eu quero primeiro saber quais serão as condições reais da universidade e das reitorias, das pró-reitorias, desculpa, com a questão estudantil, por exemplo, eu não quero projetar um calendário sem saber qual vai ser a real possibilidade de municiar o estudante que quiser, mas não tiver condições de estudar. Eu não posso iniciar a proposta de uma discussão de calendário ou de semestre complementar ou o letivo normal sem saber qual vai ser o valor que a universidade vai ter ou qual será a estrutura tecnológica que a universidade vai ter para a disponibilização das salas. Nós temos servidores, os servidores estão sendo comprados ou já foram comprados e estão sendo instalados aí, assim, gerundisticamente falando em qual momento nós estamos. Então, é importante que todas as pró-reitorias se articulem e, assim, a gente espera que tenham feito com base no relatório dos GTs para a elaboração de um plano de retomada das atividades. E isso passa anteriormente a qualquer estabelecimento ou discussão de calendário ou componente curricular que vai ser ofertado passa por condições reais que iniciam, na minha humilde opinião, de vários outros colegas. Com as questões dos estudantes, com as questões de salvaguarda docente, por exemplo, eu tenho dentro do curso de biblioteconomia disciplinas que não vão poder ser ofertadas de maneira remota de jeito nenhum porque precisam de instrumentos impressos, físicos. Ok, maravilha. Esse colega, ele vai ficar sem quatro ou talvez até as oito horas dele. Como é que a Progep vai lidar com isso em relação ao PADOC e ao RADOC? Então, assim, as pró-reitorias precisam se articular para a elaboração de um plano adequado e não necessariamente a gente tentar copiar, fazer um arremedo do que outras universidades já estão fazendo até porque nós saímos atrasados nessas discussões. Era isso. Obrigada, gente. Bom, eu agradeço as duas colegas lembrando que esse é um ponto de informes e que mais adiante a gente vai ter a oportunidade de discutir mais aprofundadamente essa questão. Eu tenho um outro informe que é a respeito das ordens de serviço, já foram duas, a ordem de serviço 10 e a ordem de serviço 11 da reitoria. que falam sobre a possibilidade dos funcionários terceirizados voltarem a trabalhar, mesmo que de maneira com cargo horário menor e tal, mas em atividades essenciais. E sendo que a ordem de serviço pediu uma resposta dos chefes de setor e tal. e nós do CCH entendemos que a resposta deveria ser unificada. E fizemos uma resposta para a reitoria com a assinatura de todos os chefes de departamento, de todos os diretores das escolas barra faculdades e todos os programas de pós-graduação que têm, sob a sua responsabilidade, funcionários terceirizados. e a resposta foi no sentido de que todos esses sujeitos não estão, de que as atividades que eles estão fazendo são necessárias e mais podem continuar sendo feitas de maneira remonta. Que tanto eles, quanto os funcionários estatutários, quanto os professores estão trabalhando e trabalhando intensamente e de forma remonta. E não estamos deixando de atender a nenhuma das demandas que têm chegado até as faculdades e a decania. Então, essa foi a resposta coletiva assinada pelos diretores e chefes de departamento e coordenadores de programas de pós-graduação. Muito bem. Alguém tem mais algum informe a dar ou podemos passar para o próximo ponto? de pauta? Eu tenho, Leonardo. Brenda, eu até tinha encaminhado por e-mail. Ah, sim. Isso, desculpa. Desculpa, Brenda. Eu ia colocar e esqueci. Foi bom sem lembrar. Por favor. Então, é só para a gente... Na última reunião eu já tinha dado informe que o Laboratório de Preservação de Documentos Arquivísticos nós estamos realizando várias atividades remotas nesse período de isolamento social. E aí, o nome do evento é Seminário da Unirio Gerenciamento de Riscos e Biossegurança e Bibliotecas e Arquivos no Contexto do Covid-19. E aí, por que eu gostaria de chamar a atenção nessa reunião que na nossa apresentação, na palestra que nós vamos ter no dia 4 de agosto, com a Jandira Flecha, da Fundação Biblioteca Nacional, ela vai acontecer em parceria com a Comissão de Patrimônio Bibliográfico e Documental do CRB-8, do Conselho Regional de Biblioteconomia 8 de São Paulo, sobre a coordenação da bibliotecária Luciana Napoleone e também, membro, ela também é membro da comissão organizadora do 5º Simpósio de Preservação e Conservação de Acervos, Biossegurança e Conservação de Livros e Documentos, Protocolos e Melhores Práticas. E por que eu estou falando isso? Porque, tanto a parceria com o CRB-8 e com o outro, vou continuar lendo aqui, que a gente até colocou na página do CCH, é importante porque nesse momento de Covid a gente conseguiu fazer essa parceria com o CRB-8 e com a USP também, já que a gente está tratando o mesmo tipo de informação e a gente está fazendo eventos bem parecidos, eles até, parte deles se inspiraram no nosso congresso, aí a gente achou interessante deixar registrado aqui essa parceria. Então, o evento, esse evento do CRB-8, ele integra o 6º Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, uma iniciativa do Departamento de Informação e Cultura da ECA-USP e do Observatório de Mercado de Trabalho de Informação e Documentação, organizado pelo professor Francisco Paleta, da ECA-USP. Então, a gente hoje está em parceria com o CRB-8 e com a, como se chama, na pessoa da Luciana Napoleone e com a USP na pessoa do professor Francisco Paleta. Ok? Ok, muito obrigado. Eu tinha até uma sugestão a fazer sobre isso depois. Sim. porque várias das nossas escolas, faculdades, departamentos estão desenvolvendo atividades de extensão e seminários e tal, que depois a gente pudesse sempre estar divulgando isso na página do CCH. Então, se puderem mandar com uma certa antecedência para que a gente faça essa divulgação, seria ótimo. Rota, aí é só para ressaltar que a gente conseguiu essa parceria no meu nome, porque a gente tem contato direto com eles e do professor Fabiano Cataldo também, porque é bacana saber que a gente chegou via mesmo os docentes, as relações que a gente tem com eles e a temática também, está bom? Está ótimo, muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Nada, eu vou pedir aos que chegaram, estamos com 67 participantes da reunião, vou pedir aos que chegaram e ainda não colocaram no chat a sua concordância para a gravação da reunião, que o façam, por favor. Bom, alguém tem mais algum informe? Porque eu gostaria de passar para o primeiro ponto de pauta. Ninguém tem mais informe, então, o primeiro ponto de pauta... Professor, sim, sim, Rosália, diga. licença, é que dia 24 do sete, eu vou estar proferindo uma palestra pela PROPG, pesquisar para quê? Então, eu estou convidando a todos e todas, dia 24 de julho, às 14 horas, vamos estar conversando sobre a organização do conhecimento na arquivologia. Será um prazer contar com a presença de vocês. Obrigada. Nada, muito obrigado, professor, sucesso na palestra. Aliás, parabéns à Brenda e ao Fabiano Cataldo pela iniciativa. Então... Não, olha só, mas o seminário é todo o grupo, tá? Essa parceria com a USP especial fomos nós dois que fizemos. Sim. Mas já vem a sequência de eventos. Então, você, por favor, em nome desta decania, estenda o abraço e o sucesso a essa parceria para todos os que estão envolvidos nela, por favor. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos... Podemos, então, passar agora ao ponto da consulta pública para a escolha de diretores de escolas e faculdades. Então, vou fazer um breve histórico dessa situação. esse ano é um ano que se encerrou o mandato de alguns diretores, como da Escola de Turismo, da Escola de Serviço Social, da Escola de Biblioteconomia, da Faculdade de Filosofia e, por outras razões, a direção de arquivologia também pediu para fazer, viver um processo sucessório porque o diretor quer entregar o mandato. Muito bem. Nós, em fevereiro, elegemos, no colegiado de fevereiro, uma comissão eleitoral para organizar essa consulta de todas essas unidades no mesmo momento. Então, como parte dessa comissão, estava a professora Cláudia Guerra, que está aqui também na qualidade de chefe do departamento do DPTD, dois funcionários que estavam se revezando, o Manuel e o Josimar, que são funcionários da Detania, e o aluno Pedro de Andrade da Filosofia. Muito bem. Essa comissão começou até a fazer os trabalhos, juntou todas as listagens de alunos, professores e técnicos de todas essas unidades envolvidas. já tínhamos feito contato com a Dunirio, que ia nos ceder as cédulas, já tínhamos marcado a época e, inclusive, estabelecido o calendário que contava com a realização de debates para o esclarecimento e, enfim, um período de campanha, propriamente dito. Muito bem. A última reunião desta comissão que, inclusive, estabeleceu esse calendário foi no dia 13 de março, que foi o nosso dia útil, o nosso último dia útil de atividade presencial. Muito bem. E aí, na reunião dos gestores do grupo de gestão, surgiu a possibilidade de substituirmos esse pleito presencial por um pleito virtual, por uma eleição eletrônica. E procuramos a DETIC e também soubemos que a escola de enfermagem Alfredo Pinto fez esse pleito, fez um pleito semelhante, com sucesso e com a tecnologia da DETIC, que a DETIC está disponibilizando. Entrei em contato com o chefe da DETIC, o Paulo Roberto, e ele disse que essa tecnologia está disponível, mas que só vai cedê-la em caso para os membros da comissão, que não vai ter outra pessoa que não seja uma comissão designada para operar esse sistema. Bom, então, a primeira questão é que a gente fez questão de trazer isso para o colegiado porque foi este colegiado que assumiu a responsabilidade de organizar a eleição presencial e estabeleceu uma comissão para isso. então está aberto esse ponto para a discussão que acho que tem vários vieses, como, por exemplo, porque, por exemplo, deixa eu só esclarecer, a DETIC afirma que é impossível fazer uma eleição conjunta de todos esses de todas essas unidades porque ela não tem condições de fazer a diferenciação do voto. Por exemplo, ela não tem condição de vincular o colégio eleitoral de uma escola só para aquela escola. Então, se colocar todas as cinco escolas juntas, escola, faculdade, porque tem a faculdade de filosofia, se colocar todas elas juntas, o aluno ou o professor ou o técnico de qualquer escola vai poder voltar em qualquer diretor. Então, por exemplo, eu sou o professor da... Não, eu não conto porque eu sou da educação, mas, digamos, o professor, a professora Jaqueline, eu estou falando dela porque eu estou vendo ela aqui na tela. A professora Jaqueline que é do turismo e que deve ser substituída porque o mandato venceu. ela poderia votar na escola de biblioteconomia, poderia votar na filosofia porque o sistema não faz essa diferenciação. Então, isso implicaria, neste caso, de adotarmos a versão eletrônica, implicaria em fazermos as eleições separadamente. Teria que ter um tempo para o pleito do turismo, da filosofia, da biblioteconomia, da arquivologia e da quinta escola que eu esqueci agora. Mas, enfim, é isso. Então, está aberto o ponto e eu gostaria de saber quem gostaria de se inscrever para falar sobre isso. A Carla já pediu a inscrição. Por favor, Carla, a palavra é sua. Só um instantinho. Eu gostaria... o João Marcos também acabou de se inscrever. Eu só gostaria de saber se a gente dá necessidade de marcar tempo ou não. Eu peço aos colegas que tentem usar a palavra por três minutos para o debate. Por favor, Carla. Carla, João, claro. Oi, boa tarde. Boa. Então, eu sou diretora da Escola de Serviço Social e nós fizemos uma reunião de colegiado para uma semana passada para contemplar esse ponto de pauta porque nós teríamos que fazer a consulta agora, porque a Chapa já cumpriu o mandato. Bom, o nosso debate encaminhou a seguinte conclusão. Primeiro, pensa a questão da limitação do sistema que o Léo já colocou. que, enfim, inviabiliza o acesso de todos, de todas, não só com o ensino remoto, como também para uma possível consulta online e na nossa escola a gente vem fazendo eleição de chapa, né? Então, a gente elege direção, coordenação de curso e chefe de departamento com uma chapa única, com um programa, né? Então, a gente faz debate, a gente aposta, né? E sempre priorizou, né? Essa participação mais ampla possível, né? Com debate, com interação e devido a essa condição que estamos vivendo, isso não é possível, né? Então, nós decidimos manter, né? essa chapa, a chapa candidata não vai assumir, agora nós não faremos a consulta online, né? Até seguindo uma orientação do nosso sindicato nacional também, que prioriza esse processo mais democrático, presencial, uma vez que isso não é possível, a gente vai manter, né? Por alguns meses e caso essa gestão, essa chapa não possa continuar, aí sim a gente talvez viabilize uma, que a próxima direção assuma em pró-tempo e alguma coisa assim, mas sem abrir mão da eleição presencial sendo feita imediatamente assim que voltarmos, né? Então, o serviço social não vai participar da consulta online caso esse colegiado decida por fazer, né? Para as outras escolas, nesse momento a gente não concorda com o mecanismo, né? Enfim, é, e vamos priorizar esse debate, assim que pudermos voltar, tá? Tá ótimo, Carla. Professor João Marcos, estão inscritos que eu peguei aqui o professor João Marcos, o professor Flávio, o professor Bruno da Arquivologia, o professor Newton da Filosofia, nessa ordem. E o professor Vandelley sugeriu que os colegas falassem num tempo entre três e quatro minutos no máximo. vamos lá, professor João Marcos. Boa tarde, todos e todas. Pegando um pouco na fala da professora Carla, agora, eu, assim, a gente não discutiu isso nos nossos colegiados. Então, essa mudança, ela já foi pedida há um tempo, né? e eu, eu acho que é legal a gente considerar essa questão de um diálogo mais aprofundado com os alunos, sim, eu acho que isso é muito importante, é com todo o colegiado, né, e os alunos nesse conjunto também. Isso é uma preocupação que aparece e ficou mais evidente na sala da professora Carla. Então, como viabilizar isso pelas escolas? a gente tem tido algumas conversas em relação ao afastamento dos alunos, né, todos os cursos talvez estejam sofrendo com isso, e então, como é que a gente vai fazer esse debate? Eu acho que é legal a gente pensar isso, sim. Tem um porém na nossa, na nossa área da arqueologia, que foi uma solicitação a pedido do diretor. Então, acho que a gente tem que considerar isso também no sentido de que talvez haja uma urgência no nosso caso da gente pensar essa substituição, né, então tem essa particularidade. E eu só gostaria de maiores esclarecimentos em relação a essas impossibilidades, quer dizer, fazer separado as escolas, eu acho que se dá para você fazer num tempo curto, dá para fazer um cronograma em relação a isso, não, Léo? E, assim, se tem maiores dificuldades em relação ao processo, aos instrumentos tecnológicos para esse processo. Eu acho que talvez uma das questões seja essa possibilidade de debate, no nosso caso, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que na arqueologia isso foi uma solicitação vinda direto para a direção, para essa mudança. É isso. Está ótimo. Obrigado, João. Flávio. Oi, boa tarde a todos. Vou ser breve também, eu acho que, em parte, já contemplado na fala do João, e eu fico feliz que ele tenha falado com relação à especificidade da arquivologia, considerando que eu sou o candidato à direção da escola, a minha fala poderia parecer estranha, né, dado o contexto. De qualquer forma, me senti contemplado aí na fala do João, mas uma coisa que eu fiquei pensando, Léo, a partir da tua observação do que a DTIC fala, é assim, se eles não podem selecionar no momento uma eleição para todo mundo, e a gente compreende, não ficou claro para mim como é que eles farão essa seleção a partir das eleições de uma única escola, já que, na minha cabeça, me pareceu que outros alunos, outras pessoas de outros cursos também poderiam entrar nisso. Então, eu fiquei na dúvida de como seria feito esse filtro para um curso especificamente, já que não pode fazer para essa eleição mais geral. Era um pouco isso. Flávio, então, eu vou responder ao Flávio e depois dar sequência às inscrições. A questão é a seguinte, Flávio, a gente tem que estabelecer o colégio eleitoral daquela eleição. Estabelecido isso e com essa listagem na mão da DTIC, a DTIC organiza a eleição e tem o software para isso. O problema é você fazer cinco eleições com cinco colegiados diferentes sem misturar isso. Então, isso ele não conseguiria fazer, mas ele consegue fazer cinco eleições em semanas diferentes, por exemplo, entendeu? Com colegiados diferentes. pode ser, sim, que um mesmo professor tenha o direito de votar na arquivologia e na biblioteconomia, por exemplo, porque dá aula nas duas faculdades. Isso é possível desde que haja concordância tanto de um colegiado quanto de outro. Não tem problema. Entendeu? Agora, só pode... O software só permite fazer com que haja uma eleição de cada vez. essa foi a limitação que me foi passada pelo... pelo... Paulo Roberto. Tá bom? Valeu, obrigado. Nada. Então, está inscrito agora o Bruno e na sequência serão o Newton, Romani e Rosali. Vou ser breve também. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todas e a todos. É só para compartilhar uma experiência e de forma alguma eu estou tentando refutar a afirmação da DTIC que você traz, Léo. só para compartilhar o seguinte. Eu fui presidente da comissão de autoavaliação do curso durante um ano e no ano anterior eu participei não como presidente dessa comissão. E com o auxílio da DTIC na época a gente usou o Lime Survey que é um software que a DTIC detém e desenvolve e a gente foi orientado e como é que funcionou? A gente tinha a possibilidade a gente pegou os dados o nome e CPF alguns dados específicos dos alunos do universo da comunidade da arquivologia alunos, docentes e técnicos esses dados foram mandados diretamente para a DTIC não passou pela comissão e quando eles disparavam o formulário para a pessoa responder avaliar o curso nesse caso as pessoas tinham perguntas condicionantes uma coisa era só quem tinha só quem era aluno ou técnico ou docente vinculado ao curso de arquivologia podia responder porque o CPF já tinha sido enviado para da escola para a DTIC então o banco de dados estava lá ok agora tinha as condicionantes dentro do próprio formulário era o seguinte você é técnico você é docente você é aluno dentro dessas especificidades você só respondia determinadas questões o que eu quero dizer eu estou fazendo uma analogia da seguinte forma se você é vinculado ao curso tal ao curso tal ou ao curso tal você só vai responder para a eleição desse teu respectivo curso é só uma ideia a partir de uma experiência que eu tive de forma alguma eu estou dizendo que é possível porque a DTIC que tem essa propriedade para dizer mas as perguntas condicionantes e os dados vinculados às pessoas respectivos cursos isso eu já vi acontecer era só para contribuir uma possível possibilidade mas reforço aqui não estou contradizendo nada que já foi dito pela DTIC tá bom? Obrigado nada Bruno talvez o problema seja justamente a questão do formulário porque uma eleição não tem formulário ela é simplesmente uma listagem de candidatos e a escolha de um deles é simples assim você só tem problema para ingressar mas eu não estou aqui para ficar respondendo em nome da DTIC é só uma reflexão a partir do que você colocou tá? então vamos lá Newton Boa tarde eu gostaria de fazer só um pequeno histórico desse procedimento ano passado quando tivemos a visita da pró-reitora de planejamento era uma preocupação do CCH começar a discutir a mudança de diretores em função de uma informação que tinha passado que as instituições estavam passando por uma subtração de CDs cargos de direção vocês devem recordar que a consulta só ocorreria de fato nesse período de março, abril mas foi imposto entre aspas uma discussão prévia para não criar vacância entre o diretor que iria sair e o diretor que iria assumir no receio de que essa vacância pudesse possibilitar a retração por parte do governo federal ou a subtração para ser mais exato dos CDs então por isso que essa discussão começou em outubro do ano passado feito isso veio a informação de que as consultas públicas já não passavam por ato resolutivo da reitoria e a reitoria mandou uma informação que foi discutida inclusive pela comissão executiva do CCH de que não havendo resolução para consulta pública se a decania assumiria por si esse processo de consulta portanto a consulta em tese já não é um ato obrigatório resolutivo era uma opção ou não da decania realizar esses encaminhamentos feito isso os colegas que estavam próximos de substituição na direção junto com o decano do CCH deliberaram numa reunião executiva e pautaram uma reunião do conselho que a decania faria organizaria essa consulta e essa consulta teve inclusive publicação de uma comissão de consulta contudo fomos aí acometidos com esse fato da covid não estamos podendo nos reunir presencialmente todas as esferas da instituição tem se reunido remotamente todos os grupos de representação também e a questão que se levantou foi tem alguns diretores que necessitam passar por esse processo da consulta que não é resolutiva mais da reitoria e a questão é se se acolhe ou não a consulta online ou seja ela é obrigatória não nem a presencial era a decania optou junto com os diretores em fazer essa consulta porque vocês devem saber que por ato resolutivo agora é só o colegiado se encontrar deliberar o nome e enviar para a decania e a decania mandar para as licenciais superiores portanto a consulta propriamente dita como ato administrativo ela não é uma necessidade a pergunta que se põe aqui é se a decania se propõe a fazer para as escolas que assim se posicionarem uma consulta online ou não sabendo que nenhuma escola vai ser prejudicada se não for participar da consulta online ou vai optar como a diretor do serviço social Carla sugeriu que o serviço social autonomamente prefere fazer só quando for presencial ou vai ouvir as escolas que não tem nenhum tipo de problema em relação a consulta online que é o caso da filosofia numa última reunião apresentei o problema e aqui tem alguns colegas e estudantes que não me deixam mentir foi encaminhado que a filosofia não faria objeção de fazer consulta online e que já tem sido feito inclusive para outras escolas então a questão aqui é primeiro que não existe a possibilidade de se proibir a questão é saber se se quer e segundo que eu acho que não deve ser um encaminhamento que sustente a posição de todas as escolas aqui tem a multiplicidade de posições tem desde a posição de uma escola que não quer ou se recusa fazer presencialmente por todas as alegações que foram feitas até as escolas que entendem que pode ser feito online e tem meios para isso é só ver que tem outras escolas que já fizeram até a escola que possa deliberar e falar olha candidato único a gente manda no reunião do colegiado o colegiado ele libera e encaminha então não tem uma resposta única para a questão só para finalizar apontu que a filosofia não faz objeção em fazer a consulta online não é o diretor dizendo é o colegiado que anunciou isso na última reunião e seria muito importante que ela fosse feita online se fosse o caso se a decania se posicionar no conselho dizendo que não vai ser feito online e se os conselheiros deliberar por isso eu vou levar essa resposta para o colegiado e de uma forma não faremos online mas poderemos deliberar tranquilamente no colegiado é isso que é o encaminhamento da filosofia muito obrigado é só para esclarecer em momento nenhum colocou-se nenhuma questão a ser deliberada por enquanto abriu-se apenas a discussão acredito que a gente vá encaminhar alguma deliberação deste colegiado principalmente por termos uma comissão eleitoral definida pera um instantinho você vai ter um esclarecimento você vai ter um esclarecimento sem problema se você deixou acabar de falar eu agradeço muito obrigado eu fiz inclusive a título de informe eu fiz inclusive uma consulta prévia aos membros da comissão eleitoral só não consegui falar com o aluno Pedro Miranda que aliás está aqui e está inscrito era um dos membros da comissão eleitoral e todos se colocaram disponíveis para fazer o trabalho que tiver que ser feito seja ele online ou não é bom que se diga isso então assim essa é uma responsabilidade deste colegiado de ter montado uma comissão eleitoral e de estar discutindo essa possibilidade o que foi o Newton que você gostaria de esclarecer? não honestamente não precisava de esclarecimento se que não está insido nada deliberado a formulação foi se o conselho deliberar se o conselho deliberar eu não falei que o conselho estava deliberando nada só esclarecimento da fala professor Carlos Romani olá boa tarde a todos na verdade eu só quero deixar a posição da escola de história isso ainda não foi amplamente discutido no colegiado mas já foi discutido entre um conjunto significativo de professores a posição nossa para esse efeito da sucessão do processo sucessório dos diretores das unidades nós não vamos participar agora em maio o nosso processo é somente no ano que vem mas enfim a gente gostaria de deixar essa posição a gente entende basicamente que as unidades elas devem ter autonomia para poder encaminhar a forma como principalmente nesse momento bastante atípico a forma como vão fazer o seu processo sucessório né se no caso como referendando a posição também do Newton no caso do serviço social que entende que é importante haver a eleição presencial uma consulta presencial no caso da filosofia que está parece sinalizando para a possibilidade de uma consulta online ou no caso daquelas unidades que por uma questão de autonomia da própria unidade por desliberação do colegiado entenderem que não é necessário sequer fazer uma consulta porque eles conseguem internamente resolver os seus problemas discutirem junto com os alunos enfim com a comunidade acadêmica da unidade o processo sucessório então basicamente é isso nós entendemos que essa forma é aquela que é a mais amplamente democrática porque indica uma forma democrática pela base ou seja a base é a unidade então é ela que decide como vai se organizar e como vai encaminhar o processo então a gente entende que o conselho ele pode o centro ele pode dar o suporte às decisões autônomas das unidades e deve respeitar a decisão de cada um e nós esperamos que em maio do ano que vem quando acontecer o processo sucessório da história aquilo que o colegiado da história deliberar venha a ser respeitado pelo centro acadêmico pelo conselho de centro seja qual for a forma que a escola de história decidir conduzir o seu processo sucessório dentro dos limites da lei conforme da resolução normativa conforme o Newton já antecipou era isso gente muito obrigado é engraçado porque eu não ouvi nada contrário a isso professora Rosário então eu acho pegando na carona dos demais colegas que já falaram né no colegiado tanto de escola quanto de departamento nós não debatemos este assunto salvo engano se algum colega quiser se manifestar depois eu acho que a gente tem que se reunir né tanto no colegiado da escola quanto no colegiado do departamento de arquivologia para nós decidirmos uma forma na unidade né dessa dessa questão sucessória na escola de arquivologia porque nós temos um caso atípico de um diretor que está querendo se retirar né e temos um candidato que é o professor Flávio né eu acho que seria interessante que nós tivéssemos uma autonomia não sei se é possível isso professor Leonardo mas eu gostaria de saber se a gente tem uma autonomia para fazer um processo para eleger uma nova direção né porque eu acho que isso tem que dar tem que no nosso caso eu acho que não tem como a gente não fazer desta forma da gente fazer um um debate com o corpo docente o corpo discente né e darmos prosseguimento a um processo sucessório e submetermos de acordo com as normativas da universidade com o apoio do CCH enfim no meu caso eu acho que a gente tem que dar prosseguimento assim essa candidatura e essa eleição é isso obrigado a todos e a todas um abraço estão escritos na ordem o Pedro Miranda aluno da filosofia a Bruna a Jaqueline João Marcos e eu eu vou sugerir que na fala do Pedro Miranda agora a gente encerra as inscrições para poder dar encaminhamento à reunião Pedro coé galera é seguinte eu fiquei meio perdido com esse lance da covid tudo isso que aconteceu mas e também não recebi o e-mail gostaria de receber depois mais tarde se possível é na questão do eu queria saber mais sobre essa plataforma da consulta como é que a gente pode é filtrar como um colega aí já disse se dá para especificamente pegando o CPF ou a matrícula de cada pessoa de cada adicente e também de cada adicente para filtrar e poder fazer a votação a gente pode disponibilizar para cada para cada curso disponibilizar o link específico e deixar a direção e os CAs ou ODAs compartilhando esses links e para quem gosta de fazer debate a gente pode fazer live no YouTube live no Instagram para tentar deixar da forma mais confortável para cada curso que queira participar logo dessa mudança de direção e isso tudo pode acontecer entendeu tem várias formas vários mecanismos e a gente pode começar a pensar a forma disso eu não sei se eu deixo meu e-mail aqui porque eu gostaria de falar com o resto da comissão para ver o que a gente pode fazer e se organizar mas também no relatório dos GTs que chegou para a filosofia a gente tem por volta de 180 alunos 120 responderam então por volta de 120 responderam então tem uma galera acho que tem um coro suficiente para a gente começar a ver o que que os os discentes pelo menos acham disso tudo em quem eles votariam e a gente ter acesso a lista de candidatos também de cada curso já ter isso tudo encaminhadinho porque eu realmente não lembro se já foi passado isso para a comissão da lista de candidatos quem vai querer participar quem vai não se a gente conseguir tirar isso tudo hoje e reforço que para quem gosta de fazer debate essas coisas a gente pode organizar datas a gente pode fazer lives a gente pode encaminhar e-mails de qualquer forma entendeu e realmente gostaria de saber mais sobre essa plataforma aí de votação para consulta que acho que dá para fazer tudo isso online assim não é muito tá bom Pedro muito obrigado Bruna Oi gente desculpa que no celular fica mais difícil é peraí então a posição da escola de biblioteconomia em relação a isso eu entrei na direção na saída para pós-doutoramento afastamento do professor Eduardo a nossa chapa minha dele teria até abril e a ideia é que participássemos aí no caso eu como candidata única da escola de biblioteconomia de uma eleição normal como disse o Léo até o dia 13 nós já tínhamos dado início já tínhamos uma comissão e tudo isso aconteceria da melhor maneira possível e de maneira mais ampla e democrática possível também eu concordo com o Carlo quando ele fala que a base sendo democrática ou seja a definição na unidade e a aprovação aí no coletivo seria muito importante confesso para você na reunião acho que de gestão nossa de diretores já expus isso no momento não estou pensando nessas questões acho que a universidade passa por um momento bem mais delicado em que outras questões que para mim são imperativas estão sendo discutidas estão tomando nosso tempo a nossas mentes e talvez até os nossos corações também não me sinto à vontade no momento de participar de qualquer mesmo sendo candidata única de qualquer consulta online o faria sem problema nenhum assim que tudo que tiver de ser decidido seja decidido pela nossa universidade que a gente deixe esse momento de instabilidade completo e de atraso em relação às outras para então dar um passo para uma eleição consulta que seja online sou extremamente a favor do debate se possível de fazer uma plataforma online que eu pudesse debater com alunos colegas apresentar plano de gestão reforço mesmo sendo candidata única mas acho que no momento a universidade está lutando por algo que é maior e que diz respeito à unidade e não necessariamente há escolas específicas com alguns problemas inclusive a minha de transmissão de cargo acho que isso poderia aguardar que a gente retomasse algumas discussões que precisam ser feitas no CONCEP e no CONSUNE é isso Obrigado Bruna Jaqueline Boa tarde bem sobre o posicionamento da escola de turismo do colegiado nós consultamos o colegiado não há nenhuma questão contra a consulta online pelo contrário se considera ela perfeitamente possível e válida embora entendendo o argumento da Bruna que me antecedeu de que o momento é bastante delicado que nós temos muitas outras demandas enfim eu considero Bruna que essa também é uma demanda delicada na medida em que a gente tem um período de preparação para a retomada das atividades remotas e que isso inclui contar muito com a organização interna eu penso que essa também é uma questão que influencia de qualquer maneira eu também concordo com o Romani com o Newton de que é uma questão da autonomia das unidades para a realização desse pleito embora isso tenha sido uma decisão de colegiado de centro lá se não me engano na última eleição de que a gente faria privilegiaria sempre a consulta a partir de uma organização coletiva do centro então esse é o posicionamento da escola de turismo a gente está pronto para participar desse processo eu entendo que ele é perfeitamente viável pelo que já colocou Bruno Pedro e até as informações que trouxe o Léo o fato de ter que organizar individualmente por escola não inviabiliza o processo acho que é por conta de um facilitador de associar as matrículas aos cursos então não há nenhum problema quanto a isso só vai ser um processo para cada escola vai ter um processo para cada curso vai ter um processo diferente então eu acho que a gente tem que pautar por essa autonomia a gente tem diferentes situações tem a situação da biblioteca economia tem a situação da arquivologia do turismo da filosofia são diferentes mas que estão também ao mesmo tempo no bojo de uma espera de um vácuo também que eu acho que eu considero bastante importante a gente tomar conta nesse momento então seria isso obrigado Jaqueline só para esclarecer porque no chat está havendo aqui uma questão de inscrição eu tinha fechado a inscrição comigo mas a Ângela se inscreveu depois e o DA de biblioteconomia pediu para se inscrever depois porque o sinal dele tinha caído na hora da fala do colega da filosofia então estão inscritos e vão ser as últimas inscrições o professor João Marcos eu Ângela e a representante do DA da biblioteconomia está certo são essas quatro inscrições João Marcos Obrigado eu só queria ressaltar algumas coisas primeiro ressaltar essa ideia que eu já tinha colocado desde o início da especificidade da nossa escola houve um pedido do próprio diretor para a sua saída então nós temos uma demanda específica nesse sentido concordo com o professor Carlos Romano professor Newton da gente pensar nessa autonomia das escolas embora eu acho que isso não não é isso que esteja em jogo aqui eu acho que esse respeito à autonomia vem sendo desenvolvido mas confirmo isso na minha fala que concordo com com essas proposições e a minha na minha fala eu fiquei preocupado com a viabilidade do processo se não tem a questão da inviabilidade desse processo no sentido de fazer consulta online e tal eu acho que tem um outro problema desse processo que é fazer talvez um debate mais amplo com os alunos e para a gente ter essa ideia de como os alunos percebem essa mudança nós temos também como todas as outras escolas um candidato único então seria um pouco reafirmar isso esse debate junto com os alunos essa é uma preocupação realmente que eu tenho se não tem essa viabilidade problema com a viabilidade do processo online ou de uma consulta ou naquelas condições que o professor Newton colocou eu acho que não tem porquê no caso da escola de arqueologia e eu acho que o professor Bruno concorda com essa com essa proposição professora Rosale também que são todos da da arqueologia professora Brenda está aqui também que pode se manifestar e eu tem essa questão de que eu acho que tem uma uma condição específica para o próprio andamento como a professora Jaqueline colocou algumas questões que vão no sentido da gente retomar ter aí um caminho de debate sobre essas condições que vão ser colocadas nas reuniões que estão por acontecer acho que a gente vai ter questões sérias aí para pensar e eu acho que no caso da arqueologia pensando nessa autonomia das escolas a gente tem algumas questões que precisam ser colocadas sim eu acho que essa renovação do nosso quadro da direção da escola nesse sentido como professor do curso de arqueologia eu acho que é necessário a gente pensar é isso obrigado bom sou eu veja bem eu eu acho que a questão da autonomia das escolas nem está em discussão nunca se colocou e não vai ser agora que ela vai estar em questão eu só fico preocupado com o seguinte institucionalmente nós estamos preocupados com a inclusão dos alunos em possíveis processos pedagógicos online que é o que temos no horizonte então se estamos preocupados com esta questão no que tange ao pedagógico no que tange a formação desses alunos eu acho que mais ainda devemos estar preocupados com isto em relação à direção das unidades que são quem em última análise representa a comunidade aquela comunidade e quem vai dar o tom da organização desse processo essa é uma preocupação minha agora é óbvio que essas questões devem ser discutidas e encaminhadas dentro dos colegiados devidos se possível com a participação representativa dos segmentos todos envolvidos e essa é a minha grande preocupação será que temos condições de garantir isso não sei eu fico preocupado em dar sequência à discussão que foi levantada então eu creio que temos uma comissão montada que já se dispôs inclusive a ajudar os processos caso eles venham a ser online e em separado então esse não seria o problema temos um software disponível que também não é problemático agora eu acho que a questão que se coloca mesmo é política de representação de representação política mas eu acho que devemos pensar em como viabilizar isso dentro das escolas então só me resta sugerir que as escolas tenham um prazo de entre 15 e 20 dias para realizarem as suas as suas consultas dentro dos colegiados devidos para decidir essa questão e encaminhar para a reitoria sendo o caso para que a gente possa organizar juntos caso a escola opte por descartar o auxílio da decania eu também não vejo problema autonomia é autonomia não é algo que não é um valor que esteja em discussão está certo desde o primeiro momento que esta decania vem se colocando a favor dos processos mais democráticos e transparentes possíveis e tentando contribuir com a estrutura que tem para que esses processos aconteçam dessa forma então é essa questão que eu venho colocando que eu vou colocar eu acho que a única deliberação possível para esta neste ponto neste colegiado é se podemos encaminhar desta forma sugerindo que as escolas tenham um prazo para informar esta decania como pretendem levar esse processo de sucessão ao longo contando com esses recursos e com o que já temos elaborado e formatado que é basicamente a comissão eleitoral composta pela professora Cláudia Guerra pelos técnicos Manuel e Josimar e pelo aluno Pedro Miranda que aqui já se colocou também professora Angela boa tarde pessoal não sou professora sou discente de serviço social estou representando nada estou representando o centro acadêmico é mais para reiterar a fala da nossa escola e também reiterar a sua fala Léo que se a gente está no meio de um processo discutindo sobre o ensino remoto presencial e que a gente vê que a maior dificuldade dos estudantes é a questão de acesso que muitas escolas não conseguiram passar dos 50% de respondentes dos seus questionários justamente porque os alunos não têm esse acesso à internet acesso a esses questionários a gente não pode estar pautando uma eleição de forma online quando a gente não tem garantia nenhuma da universidade para nada e que a questão de debate essas coisas todas é por respeitar esse processo democrático que é a consulta pública dentro das escolas e prezar também esse diálogo e essa necessária e transparência que a gente precisa ter dentro da universidade pública então era isso mesmo que eu queria deixar enquanto estudante que esse processo vai acabar se for feito de forma online sem levar todas essas considerações acaba afastando os principais atores dentro da universidade que são os estudantes encerro minha fala obrigado Angela a representante do DEAD da escola de biblioteconomia boa tarde a todos eu sou Daniela eu sou estudante e membro do diretório de biblioteconomia e conselheira decente pelo CCH eu queria reiterar algumas das falas feitas agora e representando a inquietação dos estudantes de biblioteconomia e do CCH eu queria também aproximar essa discussão da discussão que a gente tem tido nos últimos meses sobre as problemáticas de acesso digital do corpo decente que como a gente sabe está prejudicada tanto por limitações de recursos técnicos como por questões biopsicossociais e como a Angela trouxe mesmo o próprio formulário da Unirio nos mostra que o corpo estudantil como um todo não tem acesso e a gente teme que isso não só afaste os estudantes do debate mas aprofunde uma forma de segregação na participação tanto no exercício da nossa democracia enquanto estudante e limite a nossa participação política dentro desse espaço que a gente compõe o corpo estudantil é o maior segmento dentro da universidade e então em função disso reitero algumas das inquietações apresentadas por outras pessoas agora aqui nesse debate de que essa não deveria ser a nossa prioridade nesse momento que a gente tem questões muito sérias e delicadas das quais a gente está tratando agora como garantia de acesso para os estudantes de auxílio estudantil e que a nossa prioridade talvez não devesse estar sendo focar nessa forma de fazer isso agora concluo muito obrigado professor Newton pediu um esclarecimento é rápido é só um esclarecimento de encaminhamento no final das contas o que está sendo solicitado é que os diretores retornem aos seus colegiados e deliberem se vão ou não vão fazer a consulta online de que modo farão ou se é para interrogar o colegiado se aceita a consulta online e traz esse problema novamente para a decania olha só eu vou reiterar o que eu falei não, mas espera aí um instantinho espera aí um instantinho é para esclarecer isso é o que esta o que este colegiado deve deliberar é sobre algo que foi deliberado antes que haveria uma eleição unificada para essas cinco escolas então o que essas o que as escolas tem que deliberar é continuaremos com esse processo ou a escola vai ter outra decisão acho que é isso e o que eu quero colocar em votação é que este colegiado encaminhe esse questionamento para as escolas e que a gente para ser minimamente razoável e organizado que a gente acorde aqui um prazo entre duas ou três semanas para que isso seja feito e informado a decania até para que a gente possa manter a própria comissão eleitoral sabedora do que há para se fazer mas quais escolas faltam porque a filosofia já tem essa resposta já foi dada inclusive que eu saiba é a única que vocês e o serviço social foram as únicas das cinco escolas que deliberaram isso em colegiado turismo também deliberou isso em colegiado então por favor eu gostaria que esses essas escolas mandassem as atas para decania e que as demais escolas a arquivologia e a biblioteconomia se puderem façam o mesmo por favor é isso se você me permite sim fala Flávio por favor desculpa interromper no meio mas é isso não não parece não estava no nosso horizonte essa discussão estava só eleição para a escola então a gente não sabia o que que ia discutir dentro das eleições da escola podia ser um monte de coisa inclusive a desistência de um monte de coisa então eu acho que cabe aí essa essa observação né fala do João em mim mas a especificidade da escola de arqueologia impõe uma necessidade até onde eu sou capaz de enxergar eu reitero meu constrangimento por ser a pessoa a ser o candidato da necessidade da gente resolver isso o quanto antes né isso é uma decisão de colegiado aí é saber como é que a gente faz isso você via departamento você via escola para saber como é que a gente vai operacionalizar isso mas não estava no nosso horizonte essa discussão agora está posto a gente marca uma extraordinária para ver isso obrigado eu gostaria então de colocar essa questão para apreciação dos colegas ou seja podemos encaminhar dessa maneira ou seja que esse colegiado sugere que os colegiados das escolas se debrucem sobre isso e comuniquem as suas decisões a decania para que a gente possa viabilizar em conjunto esses processos pode ser assim mas isso precisa ser votado Léo não não Fernanda eu estou colocando isso como uma proposta de acordo se temos acordo em relação a isso se temos acordo seguimos com a reunião se não temos acordo quem tiver algo em desacordo que coloque Léo dá licença se a gente está trabalhando com a ideia de que o que foi deliberado para a construção do colégio eleitoral estava em um outro contexto agora a gente envolve está num outro momento que as coisas são mais difíceis com as especificidades que cada um de nós tem eu não estou nem entrando na discussão da autonomia das escolas também não eu acho que isso pode em função dessas circunstâncias que a gente comunique cada um isoladamente que a gente comunique a decania as ações que forem sendo tomadas se as outras escolas já se pronunciaram já tiveram oportunidade de reunião a gente ainda não então que a gente a gente que eu digo é a arquivologia tá a gente então da arquivologia que a gente faça a decania sim mas a única a única questão que está aí posta para vocês da arquivologia é o seguinte vocês consideram que três semanas é suficiente para dar fazer um comunicado a decania ou seja fazer reunião do colegiado e formar a decania da decisão da reunião do colegiado seja ela qual for três semanas é razoável não acho que não tem ninguém da escola aí tem alguém da escola na reunião não responsável pela direção da escola respondendo pela direção da escola não então era isso que eu ia falar eu não posso responder pela escola mas pelas demandas que um determinado número de docentes que compõem o departamento tem a gente vai viabilizar isso quanto antes com toda certeza olha só enquanto enquanto o coordenador desse processo assim pelo menos até o momento eu posso assumir a tarefa de procurar a direção da escola de arquivologia e tentar um acordo exatamente nesse sentido que a gente está tirando aqui pode ser pode ser pode ser João Marcos professor Leonardo pode sim eu acho que é interessante você você propor isso até como representante do colegiado exatamente exatamente professor Leonardo sim então eu acho que assim no que tange ao aspecto do colegiado do departamento não há dúvidas que nós eu irei convocar como chefe os demais colegas para nós discutirmos isso numa reunião extraordinária agora eu concordo com o senhor que tem que haver uma intermediação aí junto à escola de arquivologia para nós deliberarmos isso nas duas instâncias né tanto da escola quanto do departamento e aí darmos prosseguimento a um processo eleitoral e o processo sucessório é isso sim é na verdade como se trata da sucessão do diretor cabe a discussão eu acho que obrigatoriamente no colegiado da escola e é isso que eu vou conversar com o diretor e informo ao corpo docente e aos alunos em se posteriormente sobre o resultado dessa conversa tá bom pode ser assim então nós não vamos discutir isso no âmbito do departamento ou podemos ué isso é com vocês o departamento também é autônomo não é só escola todos são autônomos então fiquem à vontade tá bom então é isso Léo só porque tu mencionou a escola de biblioteconomia eu vou só ratificar aqui o que foi exposto pela Ângela e pela nossa representante do DAEB a Daniele a escola de biblioteconomia vai aguardar o que tem de ser decidido e depois irá pautar essas questões e deliberar junto com o colegiado e com a representação do CENTE mas só depois que o mais importante for definido na nossa universidade agora não pois é vocês estão esperando definir tudo bem vocês estão esperando então definir o quadro geral pra depois se debruçar sobre essa questão então a questão da escola de biblioteconomia temporariamente já tá definida vai aguardar o encaminhamento geral perfeito então fica faltando apenas a escola de arquivologia procurar em seguida sim eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte pelo que eu entendi lá da questão técnica apontada pelo DTIC os processos eles têm que ocorrer eles não podem ocorrer ao mesmo tempo tem que ser processos inseparados isso segundo eles por uma questão técnica a gente não poderia então já encaminhar aos processos das escolas que já tem isso decidido porque aí a gente já vai encaminhando então parece que o turismo que é a escola que tá mais organizada talvez essa comissão já pudesse encaminhar o processo do turismo e aí na sequência vai organizando os processos na medida que as escolas forem e seus colegiados forem se manifestando talvez a gente pudesse colocar aí não uma consulta unificada mas um calendário de consultas a serem realizadas via DTIC e aí cada escola junto com a comissão organiza aí também o seu calendário de debates eu fiquei achando que talvez pudesse ser assim do ponto de vista da organização melhor porque não vai poder ser uma consulta um processo único pelo DTIC sim Elô olha só a partir do momento que recebermos as atas devidas a comissão eu vou passar para a comissão porque eu preciso ter um tempo para me reunir com a comissão também para passar esse combinado todo a partir disso a comissão entra em contato com as direções de escola e estarta os processos devidos tá bom pode ser assim e aí nesse processo a gente estabelece um calendário e comunica a todos inclusive aos que não são das escolas envolvidas para que todo o CCH saiba o que está acontecendo pode ser assim temos acordo então podemos seguir adiante então posso já colocar a questão da faculdade pode fazer uma inversão de pauta aí que a gente já acabaria com todas as questões de faculdade Leonardo eu tinha pedido um esclarecimento ainda sobre esse ponto Heloísa desculpa antes de entrar eu posso eu não vi Naira desculpa eu não vi o pedido aqui então por favor gente é só um pedido esclarecimento porque há um tempo atrás eu me lembro que quem era diretor com a portaria pro tempore não tinha direito a um substituto ou a um suplente então eu tenho um pouco de receio de esperar uma atividade presencial para ter eleição porque existem períodos de férias uma pessoa pode ficar doente né então assim como é eu não sei qual é o caso de cada direção da escola mas por exemplo o diretor tem um posto de voto tanto na câmara de graduação com o CEP e aí como é que fica se a pessoa tiver de férias e ela não puder ter um suplente o CCH perderia um voto aí então é só um esclarecimento porque isso foi há muito tempo atrás eu não sei se já mudou isso então quem tem cargo para tempo ele está podendo ter um substituto ou um suplente olha eu sinceramente não sabia disso até porque é e que eu saiba também para esclarecimento a professora Bruna no caso que é a diretora da escola da qual você faz parte e também o professor Newton embora eles vão se submeter a uma pelo menos estava assim acertado vão se submeter a uma consulta ambos estão amparados por portarias definitivas de de assunção do cargo ou seja a professora Bruna é a diretora da escola de biblioteconomia hoje ela não é para tempo assim como o professor Newton e se por acaso o professor Elezer decidir sair antes da eleição aí no caso o professor Flávio seria protêmpore ou não assim se você também não sabe responder então tudo bem a gente vai buscar essa informação mas aqui isso aconteceu um tempo atrás e não por enquanto não está acontecendo em escola nenhuma e a questão da escola de arquivologia eu ainda vou negociar com o professor Elezer de qualquer maneira eu posso me informar melhor disso junto a a pró-reitoria de graduação ou a pró-reitoria de administração enfim onde eu puder catar essa informação eu vou buscar e posso informar o colegiado mais tarde tá bom então esclarecimentos esclarecimentos feitos eu já anotei aqui a tarefa de que é procurar o Elezer então podemos inverter a pauta passando a questão da faculdade de ciências sociais para antecedendo a questão do do relatório dos GTs e do concepto de amanhã temos acordo alguém é contrário não então vamos seguindo então vamos passar ao ponto quatro que é a a questão da faculdade de ciências sociais professora Heloísa gostaria de fazer um relato breve sobre a questão eu poderia também fazê-lo ok você quer fazer então meu complemento e depois então eu vou fazer porque eu também tive pois é a faculdade de ciências sociais passou por um período por uma por um histórico digamos assim bastante intenso de idas e vindas até conseguir o seu o seu status de aprovação no concepto e no consome né primeiro no concepto e depois no consome sendo que no consome eu já era o decano e assumi a responsabilidade de responder pela direção da faculdade visto que a reitoria colocou que não existia o o o ah meu Deus do céu o o o CD né o carro comissionado para ser alocado na direção e portanto não havia possibilidade mas nesses casos a gente sempre foi assim há uma 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 não não existe nada escrito mas havia uma um entendimento tácito de que o decano por ter uma uma série de outras tarefas poderia indicar um 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 diretor pro tempore sem ceder para responder e ajudá-lo na tarefa de organizar aquela escola muito bem eu fiz isso e recebemos uma 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 resposta um tanto quanto desagradável da reitoria dizendo que a gente não tem essa competência né e pedindo para cancelar o o o a portaria na qual eu nomeava a professora Heloísa é diretora pro tempore da faculdade sendo que o professor Ivan que está aqui não me deixe mentir está aqui de viva voz ele mesmo como decano atuou assim com algumas escolas por exemplo escola de serviço social e a faculdade de filosofia se eu não me engano é isso mesmo Ivan você confirma isso isso faculdade de filosofia e o curso de serviço social também se eu não me engano e antes disso há anos mais para trás com o departamento de turismo que também foi criado não havia o CD isso já é uma quase que uma uma tradição então a gente não pode agora isso já isso já tem esses antecedentes todos então eu acho agora que não é correto querer penalizar a faculdade de ciências sociais e não e não e não oferecer isso a ela é uma opção que eu acho que tem a ver com a autonomia das escolas das áreas de conhecimento a gente aprovou o curso isso foi aprovado em no CCH no conselho então eu acho que não faz sentido a administração central agora querer barrar isso porque outras escolas já tiveram essa oportunidade filosofia o o o serviço social primeiro eu respondia pelo pelas escolas assinava tudo as atas depois a pró-reitora professora Lorraine falou que eu poderia delegar essa função para um professor que era perfeitamente viável e isso foi feito e isso ocorreu normalmente nunca houve nenhuma dificuldade o que a gente tem que defender na nos conselhos é a autonomia das escolas isso é importante para para nossas escolas e para as áreas de conhecimento para as faculdades então não tem sentido isso essa história agora de que não pode isso não pode acontecer só isso Léo desculpa se eu me alonguei não e para ampliar o quadro de contradições presentes nessa questão na última sexta-feira isso foi colocado na câmara de graduação e o Alcides concordou que a professora Heloísa tinha direito a voto na câmara de graduação por ser representante da faculdade de ciências sociais então assim temos dois hábitos absolutamente contraditórios um do pró-reitor de graduação na câmara de graduação e o outro um e-mail enviado pela pela reitoria que pede para nós cancelarmos a portaria de delegação de poderes à professora Heloísa você quer complementar Heloísa por favor bom acho que eu tenho que complementar porque talvez muitos colegas não saibam não conheçam um pouco do histórico há ciências sociais desde 2009 tem um debate sobre ciências sociais criação do curso em 2014 a gente teve em 2012 tivemos o curso aprovado em 2014 lançamos o primeiro turma no Reúne e também em 2014 o departamento de ciências sociais o professor Rafael que agora é o novo chefe do DCS também está aí pode confirmar isso nós entramos com o processo para a criação da faculdade 2014 esse processo ele ficou rodando de um lado para o outro e em 2016 ele foi aprovado no CONCEP foi aprovado o mérito da criação da faculdade no CONCEP 2016 em 2017 a faculdade foi aprovada do ponto de vista administrativo no CONSUNE nós temos todas as atas isso tem está tudo registrado nos boletins em 2018 na reforma do estatuto a faculdade já entrou no organograma da universidade na reforma que a universidade propôs e que foi aprovado pelo MEC o novo estatuto já foi aprovado pelo MEC independente do seu conteúdo se ele é bom se ele é ruim enfim mas ele foi aprovado e nós ainda estamos perecendo sem o CD a reitoria tomou uma série de decisões aí acho que o Joca pode poder falar um pouco mais sobre isso decisões políticas e aquilo que poderia ser um CD para empossar a direção da unidade acadêmica foi direcionado para outras coisas né para outras outras questões administrativas e até mesmo para criação de unidade acadêmica que enfim que não tem curso de graduação nem de pós até hoje enfim é um debate complexo a questão é que a gente acaba sendo a unidade acadêmica tutelada e nós tínhamos essa portaria que nos dava direito de participar do câmara de graduação de né de agilizar os processos internos e aí teve esse né esse embrólio com a reitoria eu espero que a decania retome esse trabalho e refaça a portaria e envie mas eu acho que a questão aqui ela é uma questão mais que eu gostaria de trazer e até pedir mesmo apoio algum tipo de apoio do colegiado porque nós queremos ter o direito de participar das reuniões dos colegiados superiores com direito a voz e voto nós somos uma unidade acadêmica criada por dois conselhos superiores dessa universidade nós estamos no organograma da universidade do ponto de vista do estatuto maior dessa universidade então não é um CD que pode ser um impeditivo para que essa unidade acadêmica possa se desenvolver plenamente e possa participar de todas as decisões dessa universidade isso é uma coisa vergonhosa porque amanhã por exemplo a gente vai ter um conceito muito importante e eu gostaria muito que o decano como fez na última reunião da câmara pedisse o direito de voz e voto da faculdade de ciências sociais nesse conselho porque alguma coisa tem que ser feita porque imagino que uma reitoria né e mesmo que seja uma reitoria nova mas ela é basicamente uma continuidade anterior que ela continue privilegiando questões administrativas em detrimento da unidade acadêmica a gente sabe quantas ciências humanas e sociais estão sofrendo ataque de todos os lados e nós precisamos de autonomia para uma série de coisas então esse é um apelo que eu faço ao colegiado seja na forma de uma moção embora a moção parece que não serve mais nada agora virou moda mas alguma alguma coisa nós temos que fazer para que a faculdade de ciências sociais tenha direito a voz e voto nos conselhos superiores dessa universidade e mais que a discussão do CD seja levado às instâncias no caso ao Consune que como instância que criou essa faculdade que possa discutir aí a distribuição dos CDs e verificar se é melhor criar uma diretoria A, B ou C ou dar o CD de direito a uma unidade acadêmica criada por esse colegiado do CCH criada pelo CONCEP criada pelo CONSUNE referendada então por três colegiados fora o colegiado do departamento de ciências sociais então são quatro então eu acho que a gente tem que tomar alguma providência e essa providência não pode ser ficar aguardando que a reitoria faça algo porque nós tivemos uma reunião em março que contou com a presença do reitor do vice-reitor da professora Lorene da Progep da Proad e ficou acordado duas coisas primeiro o reitor e o vice-reitor de viva voz disseram que estavam comprometidos em buscar uma solução e que iriam apresentar uma solução uma solução para a questão do direito de voz e voto nos colegiados superiores então o professor Leonardo e o professor João Paulo que estão aqui que estavam presentes nessa reunião podem testemunhar que isso ocorreu segundo a professora Lorene e o professor Daniel então respectivamente Proplan e Progep se comprometeram aliás disseram que já estavam fazendo um levantamento que estavam quase terminando de todos os CDs e FGs dessa universidade e que em breve eles iriam apontar uma solução para a questão do CD da direção da Faculdade de Ciências Sociais então eu acho que a gente tem que tomar uma medida assim um pouco mais não só uma medida um esclarecimento de tudo mas também um posicionamento político frente a esse estado de coisas que a meu ver é gravíssimo professor João Paulo Oi boa tarde a todos eu agora estou voltando eu estou assumindo a coordenação de Ciências Sociais eu saí da chefia do Departamento de Ciências Sociais e eu acho que o que a Heloísa colocou resume bastante a nossa a nossa situação eu acho que o o paliativo que o Léo deu para a gente podendo dando poder de voz e voto nas decisões foi um aspecto importante mas eu acho que está na hora de a gente começar a mudar um pouco qual é esse entendimento da universidade em relação à faculdade eu acho que a gente está aqui desde 2009 lutando para construir o curso de Ciências Sociais a gente em 2011 apresentou isso na no colegiado do CCH e em 2014 a gente começou o trâmite administrativo para solicitação para o reconhecimento e para a solicitação dos CDs a gente sabe que outros CDs foram criados que outras opções a Unirio tomou em detrimento da unidade acadêmica então eu acho que vale sim eu acho que o desejo da faculdade é que essa discussão seja recolocada nos conselhos superiores em especial no consone onde é feita a distribuição e eu acho que seria importante que o colegiado do centro apresentasse esse pedido para os conselheiros para recolocar essa discussão do CD para a universidade então complementando o que a Heloísa falou eu queria pontuar essa esse compromisso do colegiado do CCH e levar essa discussão para o consone obrigado obrigado Heloísa Joca com a palavra Rafael Fortes e eu também estou inscrito e eu tenho uma proposta de encaminhamento Rafael bom colegas boa tarde eu queria reiterar as palavras da Heloísa e do João Paulo a faculdade de ciências sociais vive há bastante tempo uma situação esdrúxula eu fiz parte como representante docente na comissão que facilitou a consulta para a direção da faculdade no final de 2019 eu estou chefe do departamento de ciências sociais e acho que essa situação que há muitos anos é esdrúxula ela está se tornando cada vez mais absurda e cada vez mais constrangedora então reitero as palavras dos colegas de que acho que é preciso a gente tomar alguma posição para tentar resolver esse problema finalmente obrigado Rafael estão inscritos também a professora Naira e o professor João Marcos mas quer dizer eu também estava inscrito antes então a minha questão é a seguinte eu acho que a gente tem que construir essa vitória política porque vai ser uma vitória política sem dúvida nenhuma não tem como ser diferente porque essa dificuldade apontada pela reitoria na verdade na verdade na minha leitura é uma falta de prioridade à atividade fim da universidade quando você não prioriza uma unidade que vai colocar aluno dentro da universidade para privilegiar uma outra unidade por exemplo que nunca teve aluno matriculado na universidade então é só para dar um exemplo de como essas coisas vêm acontecendo e eu tenho uma proposta estratégica a professora Heloísa pediu para eu mencionar aqui a carta que enviamos nós com os gestores todas as direções de faculdades e escolas junto comigo enviamos uma carta para a reitoria defendendo o direito da faculdade de ciências sociais a essa participação e a esse CD também obviamente bom então justamente por isso já termos atuado coletivamente nesse sentido que eu vou sugerir que a gente faça algo que fizemos na câmara de graduação com um certo sucesso e que façamos amanhã no concep ou seja antes de entrarmos na discussão propriamente do ponto de pauta solicitar uma questão de ordem e reivindicar nesta questão que a professora Heloísa tenha voto neste concep como representante da faculdade de ciências sociais porque se o concep votar favorável a essa questão de ordem isso é um reconhecimento explícito da comunidade universitária de que ela é diretora e aí a gente galga um patamar a mais nessa disputa política e a próxima vai ser a do Consune se bem que o Consune e os diretores de escola não tem assento o que é uma pena mas a gente encaminha para o Consune essa questão então é essa proposta que eu estou fazendo para que a gente delibere depois estão inscritos Naira e João Marcos e eu vou propor que na fala da Naira a gente encerre as inscrições desse ponto professora Naira por favor a palavra é sua Obrigada gente eu fico tentando não falar muito mas aí eu vejo algumas coisas me vem à memória e eu tenho que relembrar a história da falta da CD que foi a justificativa para não ser emitida uma portaria para a escola de ciências sociais com o cargo de diretor foi tocada em dois momentos em reunião de concep consune um do concep foi relativo à criação da praia e aí quando foi para o consune eu questionei se ia dar uma CD que equivaleria ao cargo de direção da escola estaria faltando a direção da escola e um outro cargo numa outra pró-reitoria que equivale ao mesmo CD e a Lorene me respondeu que não tinha chego esse pedido lá formalmente ou pelo menos eu me lembro isso então eu estou de acordo com o pedido da fala do Leonardo no comecinho da reunião para a gente permitir que a professora Eleisa tenha o direito à voz e ao voto mas eu acho que a gente tem que olhar para trás e ver se esse processo foi encaminhado onde ele está e meio que pedir um andamento a esse processo que já foi iniciado que foi a solicitação da criação da escola porque o que eu me lembro mas aí tem que recuperar mesmo porque isso faz bastante tempo foi quando a praia foi criada então eu teria que recuperar a reunião do consune da praia para identificar isso eu não lembro se ela falou que não tinha chego pedido ou qual foi a justificativa do porquê que esse ponto nunca foi discutido no consune e no concep eu ouvia eu não era membro do concep na época mas eu ouvia a gravação do concep e naquele momento o concep tinha dito que estava tudo bem criar a praia alguém da medicina comentou de um laboratório que precisaria de uma CD alguma coisa assim mas teria que recuperar essas duas reuniões eu acho esses pontos tentar identificar o porquê que não foi pro concep e mostrar o número do processo que já foi aberto e que foi então foi mais um lembrete eu lembro que depois dessa reunião eu conversei com a Heloísa eu falei ah Heloísa teve reunião do consune aconteceu isso isso, 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 isso eu fui meio que perguntar para saber como é que estava e também falei isso com o Joca então se vocês ajudarem a lembrar o que aconteceu tá bom gente era só isso o Joca pediu inscrição então estão inscritos o João Marcos e o Joca e aí a gente encerra para poder encaminhar João Marcos Oi eu só queria manifestar assim a minha indignação com essa situação toda eu faço parte do NDE do curso e a gente percebe o quanto isso atrapalha a gente vem o curso vem sendo bravamente a atuação da Heloísa do Joca e de todo o corpo docente ou de corpo discente também vem operacionalizando isso tudo mas essa questão e essa negativa atual da reitoria ela impacta muito negativamente né e é uma coisa que a gente eu não consegui perceber os motivos disso né dessa dessa atuação atual da reitoria e eu fico pensando se eu acho ótima essa sua posição Léo e fico pensando quais outras formas esse colegiado pode manifestar para a gente ajudar a pressionar essa situação que essa situação se resolva então quais são as formas que esse colegiado pode desenvolver para a gente fazer essa pressão conjunta também né é isso obrigado João agora o outro João Joca obrigado Léo não é só porque eu acho que a Naira tocou numa numa questão importante que é essa discussão que teve no Concep e no Consune em relação à distribuição do CD eu acho que tem uma coisa que não pouca gente sabe é que o quando o pedido de criação da faculdade ele já está com a reitoria desde 2014 essa discussão ela aconteceu em 2016 por aí o que aconteceu é que os conselhos optaram em pautar a Praia e outras unidades no Concep em primeiro lugar e na sequência o que fosse para o Consune fosse primeiro aquelas deliberações aprovadas no Concep o que aconteceu que talvez pouca gente saiba é que numa data que eu não me lembro qual é a pauta divulgada para a reunião do Concep tinha como ponto de pauta a criação da faculdade de ciências sociais na mesma semana esse ponto foi retirado e foi colocado em outro ponto que era a criação da Praia então pela sequência quem foi aprovado primeiro no Concep foi a Praia depois foi a faculdade de ciências sociais então quando foi para o Consune o argumento da Lorraine era que a Praia chegou primeiro no Concep logo ela que tem prioridade no enfim na distribuição do CD eu acho que esse esclarecimento é importante porque o pedido de criação ele está desde 2014 e ele só foi colocado em votação a partir de 2016 ele só foi apresentado para os conselhos em 2016 esses dois anos que ele ficou perdido na máquina lá administrativa então eu acho que isso é um elemento importante de por que que a Praia foi oficializada primeiro no Consune era só isso obrigado Obrigado Joca o professor Newton da filosofia pediu uma questão de encaminhamento por favor Obrigado Léo eu acho que você deve ter citado e aí Lô também mas eu acho que é só ratificar aqui reforçar que os diretores junto com o decano enviaram parece que a decaninha enviou no último 9 de julho uma resposta a um memorando da reitoria sobre isso e a meu ver caso o Léo concorde com o encaminhamento e os demais participantes nessa nessa resposta memorando tem uns tópicos bem interessantes que talvez fosse importante enquanto pressão política não sei de que modo isso podia ser reenviado mas se essa resposta viesse com a complementação de uma subscrição do conselho do CCH para além dos diretores que já assinaram e também do próprio decano eu acho que lá ainda ganharia mais força e aí é a questão do encaminhamento se vocês me permitem tem dois itens em particular porque os primeiros itens da resposta diz respeito especificamente a situação da faculdade de ciências sociais falando um pouco do histórico de aprovação etc e tal e aí tem uma questão que eu acho que é importante que também foi colocado aqui pelo pessoal das ciências sociais que é levar essa discussão de fato no âmbito do consune e nessa carta foi feito dois questionamentos o primeiro é que a reitoria alega que tinha sido feita já o pediço tinha sido feita a solicitação de ceder junto ao governo federal contudo não deu garantias de que essa solicitação foi removada ou seja se permanentemente estava sendo acionado o governo federal para a liberação do ceder isso era um encaminhamento então que os diretores assinaram junto com a decania perguntando sobre esse histórico de insistência a respeito desse ceder junto ao governo federal e o segundo encaminhamento é caso o governo federal apontasse negativamente com a liberação do ceder que o ponto passa a ser ainda uma discussão importante do consune fruto do que já foi dito aqui possivelmente dentro do organograma da instituição pode ser que exista algum cd4 que está sendo subutilizado numa diretoria que efetivamente não está tão atuante e a pergunta ao consune é diante da situação das ciências sociais faltando ceder de um diretor e ainda vinculando a questão da representatividade o que é mais essencial para o consune não é para o reitor conselheiros do consune vocês que aprovaram uma faculdade aprovaram isso isso e isso aquilo o que é prioritário é ter o ceder de uma faculdade que gerenciam uma série de atores estudantes etc etc ou ceder de uma diretoria que por mais importante que seja pode ser um cargo aí sem querer ser muito explícito está sendo gravado pode ser um cargo político efetivamente ou seja então é o consune interrogado e a carta contemplava isso então o encaminhamento desculpa a demora é saber se os conselheiros queriam ter conhecimento dessa carta e quem sabe subscrevê-la enquanto conselho é isso Léo obrigado eu ia propor justamente isso no encaminhamento ou seja que que a questão de ordem fosse feita nessa questão de ordem a gente lê essa carta e lê essa carta não só com a assinatura que ela já contém dos diretores mas também deste colegiado que está com 67 representantes então é isso que eu pretendia colocar em votação agora pode ser? então como não tem ninguém em contrário eu coloco em votação quem só se manifeste por favor quem tiver algo em contrário quem aprova a criação a leitura da carta na questão de ordem amanhã do CONCEP como forma de reivindicar junto ao CONCEP que a professora Heloísa tenha voto no CONCEP de amanhã mesmo com a leitura da carta a qual fez referência o professor Newton que já foi enviada para a reitoria quem apoia isso pode ficar quieto quem discorda por favor coloque a discordância no chat como não tivemos como não tivemos nenhuma discordância está aprovado por unanimidade por este colegiado que amanhã no CONCEP será pedido uma questão de ordem essa questão de ordem é para que a professora Heloísa como representante da faculdade de ciências sociais tenha direito a voto naquele CONCEP e não e é isso e esta carta conta com o apoio tanto dos diretores das escolas como do colegiado de aqui agora com 66 votos a favor por unanimidade está certo? podemos assim podemos passar oi quem está chamando? Flávio 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 eu não manifestei antes porque acho que estava na votação é o seguinte a Naira chamava atenção para o tempo que isso está ocorrendo e vocês também talvez para amanhã fique muito em cima muito corrido mas de repente reforçar a antiguidade desse pleito há quanto tempo está sendo exigido e que outras ações que outros CDs foram criados posterior a essa demanda talvez ajude a reforçar isso só isso obrigado é para amanhã a criação posterior eu acho que não houve mas eu acho que essa questão que o Joca levanta tem esse aspecto que ele falou e tem um outro que para mim é mais grave que é a questão da prioridade ou seja a instituição universitária tem como prioridade o ensino de graduação então é ele que tem que ser privilegiado no final das contas e não foi o que foi feito quando você estabelece uma fila de chegada e mais antes dessa fila de chegada você atropela um processo que já estava colocado para ser aprovado então é isso bom podemos passar então para o último ponto de pauta sobre o conceito de amanhã e o GTs só para historicizar os grupos de trabalho tiveram um mês trabalhando para a formulação de um relatório que cuja finalidade seria subsidiar o concep no ordenamento da instituição para o enfrentamento do fenômeno da pandemia então o GT fez o seu trabalho e agora a reitoria já colocou inclusive como proposta uma minuta de resolução entendendo que isso deve ser a proposta a ser discutida e votada no concep de amanhã eu particularmente discordo desse encaminhamento mas o ponto em questão é o que fazermos aqui eu quer dizer eu não vou colocar eu vou abrir a discussão quando eu me escrever eu coloco a minha proposta em relação a isso mas só para esclarecer o concep está com um total de 35 pontos de pauta sendo que a apreciação dessa minuta é o último ponto e tem várias homologações anteriores e tal pereré pereré então o professor Damiro inclusive diretor da escola de educação já enviou para a secretaria dos conselhos um pedido aprovado em colegiado de que zerasse a pauta e houvesse um que o conselho fosse transformado em conselho extraordinário e só fosse considerado como ponto de pauta a questão do relatório dos GTs e da minuta apresentada pela reitoria então esse pedido já está então eu estou abrindo o ponto de pauta para quem quiser se inscrever sobre esse ponto a Jane disponibilizou no chat o link para a pauta Léo eu gostaria de uma palavrinha rápida por favor Flávio bom não tem a ver com o relatório em si mas é uma questão anterior a própria constituição desses GTs eu tenho a impressão e você me desculpa eu já falei isso em outra oportunidade talvez por um por um lapso aí mas eu tive a impressão que a gente pecou na comunicação desse processo talvez pela correria a gente recebe tantas informações de um modo geral e aqui não é nenhuma crítica com relação a mecania eu acho que a gente precisa ser sim informado de tudo que está acontecendo mas nesse particular eu achei que a constituição dos GTs foi meio estranha para mim desculpa eu não consegui acompanhar isso só sobre o GT no próprio colegiado do centro busquei informações com a professora Rosário no decorrer desse período ela disse que em nenhum momento ela já como membro desse de um desses GTs não foi acionada não recebeu nada então não adianta que já acabou o GT já deu o que tinha que dar enfim não é essa a questão a questão é que a gente procurasse na medida do possível ficarmos mais atentos a essas comunicações porque por alguma razão a gente pecou nesse momento o que não é comum eu reconheço só isso obrigado nada eu vou passar a palavra ao Rodrigo só vou esclarecer antes que não sei o que houve Flávio mas na reunião que foram que foi constituída a representação do CCH nos GTs foi um colegiado que teve uma presença semelhante a desse 64 pessoas então sim eu participei eu participei desse colegiado inclusive eu só soube desses GTs e dos membros do que estava sendo discutido em outros lugares nesta reunião essa foi a observação ah tá bom aí eu não sei o que que possa estar vendo algumas escolas tiveram oportunidade de fazer reuniões anteriores mas enfim aí é outra discussão não sei o que que pode estar vendo então então o Rodrigo Dantas está inscrito e o professor Vanderlei também vamos lá Rodrigo boa tarde Léo boa tarde a todas e todos eu sou o Rodrigo Dantas faculdade de filosofia sou membro do conselho universitário e da direção da adunirio e eu queria trazer aqui duas propostas concretas o nosso debate propostas que vêm da direção e do conselho da adunirio e com as quais eu tenho acordo antes eu queria saudar aí a fala da Heloísa e da Bruna que trabalharam nos GTs e a despeito do fato de a reitoria ter escolhido caminhos muito tortuosos para a construção desse plano de retomada nós consideramos que os trabalhos feitos pelo GT é um trabalho consistente é um trabalho de levantamento da situação concreta e real e das medidas que tem que ser tomadas num quadro como esse mas nós estamos na verdade agora num impasse por que nós estamos num impasse vou fazer algumas considerações e chegar às propostas que eu trago aqui para a reunião nós estamos nos impasse não só porque os relatórios foram ignorados na minuta da reitoria mas também foram ignorados os anexos dos relatórios ou seja o que os anexos demonstram? os anexos demonstram que entre 50 e 70% apenas dos estudantes nas unidades acadêmicas e alguns casos não chegam nem a 50% no conjunto da universidade não chega nem a 50% responderam então nós já temos de fora uma parcela considerável dos estudantes dentre aqueles que responderam os que possuem as condições tecnológicas econômicas sociais sanitárias familiares domiciliares emocionais eles são minoritários e desses minoritários no caso da filosofia por exemplo a maioria deles se manifestou que não entende ser razoável uma retomada do ensino letivo sem mais como do semestre letivo sem mais simplesmente por ensino remoto é evidente que a minuta proposta pela reitoria ela está destinada a um fracasso absoluto e por isso é que ela leva ao impasse porque ela desconsidera a realidade da maioria do corpo estudantil foram ignorados os relatórios dos ETs foram ignorados os conselhos foi ignorado o próprio estatuto e o próprio regimento da universidade até hoje o conselho universitário não foi convocado para discutir o orçamento quer dizer nós estamos numa situação de impasse mas eu acredito que nós temos meios para resolver essa situação e é nesse sentido que eu gostaria de apresentar um conjunto de propostas a primeira o primeiro leque de propostas diz respeito ao que me parece as questões de ordem que precisam ser feitas na reunião de amanhã tem essa questão de ordem que levanta a faculdade de educação sobre a inversão da pauta que nós temos pleno acordo e eu acho que realmente acredito que todos vão concordar com isso tem uma segunda questão fundamental que diz respeito ao caráter da reunião de amanhã ela é a primeira reunião de conselho superior primeira reunião de conselho superior convocada para lidar com isso e que vai se deparar muito possivelmente com um impasse com uma minuta que não tem condição de ser executada porque ignora praticamente todas as condições concretas e reais da universidade nesse quadro a sugestão seria além da inversão do ponto de pauta que o CONCEP amanhã discuta o relatório dos GTs como foi reivindicado já nas falas iniciais do informe dos GTs e com base nessa discussão se prepare para numa próxima reunião examinar um plano de resolução concreto coisa que a reitoria não apresentou até agora e possivelmente eu não acredito que vai apresentar amanhã ou pelo menos vai apresentar alguma coisa que seja substancialmente diferente desse plano criado dentro de um gabinete sem nenhuma aderência nas condições da realidade então o interessante seria em segundo lugar que a reunião de amanhã discutisse a situação discutisse os dados concretos que estão colocados nos relatórios do GT e as medidas que devem ser tomadas isso nos leva a uma terceira questão que é o fato de que em contrariedade com o estatuto e com o regimento da universidade o conselho universitário não vem sendo convocado e particularmente não vem sendo convocado para apreciar o orçamento o que é uma grave irregularidade e mais do que uma irregularidade a gente sabe que para que todas as recomendações que estão presentes nos relatórios do GT possam vir a embasar um plano de retomada consistente é necessário que se faça uma discussão do orçamento e na Unirio nós não temos sequer o orçamento de 2019 apreciado e aprovado tampouco o de 2020 então me parece que uma questão absolutamente crucial para a construção de qualquer plano de retomada é a convocação do Ponsune para que a reitoria cumpra repito com o estatuto e o regimento da universidade inclusive porque nós tivemos a iniciativa na Dunirio de fazer uma autoconvocação essa autoconvocação foi cedida mais da metade dos conselheiros e conselheiras assinaram e ainda assim a reitoria não chamou o Ponsune do orçamento é uma situação grave esse é o terceiro ponto e o quarto ponto que eu acho que precisa ser levantado também como questão de ordem é o fato concreto de que também está previsto no estatuto e no regimento a convocação mensal dos conselhos o fato dos conselhos nunca serem convocados é que leva a ter 35 pontos de pauta que leva a gente a estar numa situação irregular como universidade sem ter o orçamento apreciado e aprovado isso também é um descumprimento grave do estatuto e do regimento então a questão de ordem deve ser colocada em termos do estatuto do regimento no que diz respeito a convocação imprescindível do consul até porque existem várias questões que não são apenas as questões do calendário acadêmico e pedagógico como também foi ressaltado pela Heloísa e pela fala delas porque todas as questões administrativas gerenciais financeiras de reordenamento social de governança todas essas questões são questões afetadas ao consune então não se entende porque o consune órgão máximo de deliberação da entidade ainda não foi convocado pela reitoria então acho que essas quatro questões de ordem são fundamentais e a segunda questão diz respeito a substância mesma do problema que nós estamos discutindo a gente está acompanhando Brasil afora boa parte das universidades está deliberando não pela retomada do semestre letivo interrompido em março mas pela construção de um semestre emergencial suplementar alternativo esses nomes variam mas a a fórmula também tem variações mas de resto isso significa o que? que não pode haver não tem como haver uma simples retomada do semestre que foi interrompido que permaneceria suspenso e nós deveríamos abrir um semestre alternativo que garantisse aos concluintes a possibilidade de concluir seus cursos e que programasse um conjunto de atividades optativas de atividades complementares que poderiam valer crédito para os estudantes mas não não configurariam a retomada do semestre planejado como um semestre presencial de 2021 mas sim um semestre excepcional em que essas atividades optativas extensionais complementares poderiam valer crédito e a gente teria durante esse semestre a preparação e a qualificação objetiva e subjetiva dos professores dos estudantes dos cursos para a eventualidade que eu espero que não aconteça de que esse regime de isolamento social perdure ao longo do ano que vem eu acho que já tem vários indicadores que nós estamos numa situação que nós não temos nesse momento condição de dizer quanto tempo isso vai demorar então isso se justifica que esse semestre seja um semestre digamos excepcional por todas essas razões inclusive para que a gente se prepare para lidar adequadamente com esses instrumentos os estudantes não tem condição efetiva e os professores não estão qualificados para isso muito obrigado desculpa interromper Rodrigo mas é porque a gente tinha combinado que iam ser uns 4 minutos você falou um pouquinho mas a proposta tinha que ser apresentada também olha só estão escritos depois do Rodrigo o professor Vanderlei Jane e eu também estou me inscrevendo vamos lá Vanderlei bem rapidamente eu gostei muito antes de tudo boa tarde para todos e todas bem rapidamente eu gostei muito das colocações do professor Rodrigo Dantas mas eu entendo que nós temos que ter uma prioridade absoluta em alguma forma de retomar as aulas nós já estamos há 4 meses parados estamos há 4 meses parados a gente tem um problema muito concreto um ministro de educação terrivelmente evangélico que olha para a universidade com um desejo de discipliná-la com varaz isso significa que a gente tem tudo bem eu entendo e até concordo com as propostas do professor Rodrigo desde que nós priorizemos como ponto zero a questão da retomada das aulas claro que remoto concordo com a proposta do semestre do semestre alternativo especial em caráter particular mas eu entendo que a retomada das aulas ela deve ser prioritária para nós antes que nós sejamos pressionados para isto a gente precisa se antecipar em relação a isso tá só isso obrigado obrigado Vanderlei a professora Rosali também tinha se inscrito né o professor Flávio e a professora Rosali então na sequência estão Jane eu Rosali e Flávio Jane por favor boa tarde colegas eu quero colocar algumas questões né primeiro a minuta da Prograde que não era uma minuta da reitoria Rodrigo ela foi colocada abaixo na sexta-feira né a Prograde não pode apresentar essa essa minuta amanhã no Concep então o que nós estamos indo nesse momento é para um Concep sem nenhuma proposta de nenhum dos órgãos da gestão central segundo a escola de educação né o qual eu estou aqui fazendo a representação não impediu não pediu inversão de pauta o que nós pedimos não só a escola de educação mas a gente conhece que vários outros outros colegiados coordenações NDE direções da universidade pediram sim que se transformasse o o o Concep de amanhã em extraordinário né e que todas aquelas outras pautas se colocassem para frente ou para trás porque o que nós achamos num momento tão grave que nós estamos né vivendo e se a universidade teve quatro meses para pedir um Concep com todas aquelas pautas, é porque ainda não tinha tanta necessidade, tanta premência para ser colocada. Então, esse é o segundo ponto. Então, nós na escola de educação tiramos o nosso colegiado isso. Pode ser na quarta-feira o colegiado ordinário, mas amanhã deveria ser extraordinário com um ponto de pauta, a discussão dos relatórios feitos durante 30 dias. E isso reverte numa outra situação. É mais do que necessário que a nossa comunidade acadêmica tenha acesso aos relatórios. Leiam, leiam, porque os relatórios acabam nos colocando frente a duas questões que são essenciais da Unirio. Quais são suas fraquezas e são as fortalezas. E a gente chega à conclusão que tem mais fraqueza do que fortaleza. E isso é um problema que a gente precisa enfrentá-lo. E nessa situação, a gente tem que entender que, para reorganizar, também é a mesma questão do CONCEP, é a mesma questão do CONSUNE. A pressão já deveria estar vindo para esse CONSUNE, e esse CONCEP ter acontecido há muito mais tempo. Então, agora, para a gente avançar, até pelo regimento da universidade, para a gente avançar nas situações e nas discussões que são necessárias para o entendimento do que é que nós vamos fazer nessa eminente, nesse problema que cada dia se avoluma mais, enquanto as outras universidades vão se organizando, é que a gente precisa ter um CONCEP. A gente precisa ter o CONSUNE? Não estou dizendo que não. Nem estou dizendo que a importância do CONSUNE é menor. Eu estou dizendo que hoje é uma necessidade, através do nosso regimento, que a gente estabeleça uma conversa no CONCEP para indicar para a reitoria qual o caminho que nós vamos ter. Sim, porque, de alguma forma, nós vamos ter que nos organizar para voltar a uma das partes do tripé que a gente se coloca como universidade, que é ensino, extensão e pesquisa. Então, é esse que é o grande problema. E é essa que a gente tem que se conduzir. Nós temos que nos organizar para amanhã chegar no CONCEP e ter uma postura de quem quer fazer com que a Unirio não perca o bonde ou não se enrole mais ainda do que já está enrolado. Só isso. Obrigado, Jane. Sou eu, depois Flávio, depois Rosália e depois Flávio, nessa ordem. Olha só. Então, assim, eu tenho... Fecho um acordo aqui com o Jane e o Rodrigo, no sentido de que acho que a proposta fundamental é uma primeira questão de ordem sobre a reunião. A reunião tem que ser uma reunião extraordinária com um único ponto de pauta. e a segunda questão de ordem vai ser a da Heloísa, relativa à questão da Heloísa. Então, acho que tem essas duas questões de ordem. Uma já foi aprovada aqui, inclusive. E o Flávio está retirando a fala dele. E, posteriormente a isso, em aprovando a questão de ordem do cancelamento e tal, é discutir os pontos prioritários, os critérios para qualquer plano de sequência de atividade. Então, quais seriam esses pontos prioritários? Estão todos no relatório do GT. Relativo à inclusão dos alunos, relativo à utilização de outros meios de comunicação que vão além do uso do computador, relativo ao semestre extraordinário, isso tudo está no relatório. Então, a adoção desses critérios na elaboração de um plano e tentar sair de lá com, pelo menos, um esqueleto mínimo de um plano que possa guiar os planos específicos das escolas e dos cursos. Porque é disso que se trata. Nós não podemos engessar todos os cursos no mesmo formato de atuação, porque eles vão reivindicar as suas especificidades e as suas autonomias, como algumas escolas já fizeram aqui no ponto anterior. E é justo que isso seja feito. Mas nós temos que sair coesos, enquanto instituição, com algo mínimo para oferecer à comunidade. É isso que se espera amanhã do Conselho. E isso não pode passar, ficar esperando 35 pontos de pauta. Então, por isso, a gente tem que ter essa questão de ordem que eu acho que a gente tem que reforçar a questão de ordem da escola de educação, que deve estar junto com outras. Eu não soube de outras, mas se tiverem, a gente junta todas e faz duas questões de ordem. Essa da escola e a referente ao voto da professora Heloísa, que foi aqui votada no ponto anterior. E, em seguida, passamos à discussão do relatório dos GTs com essas questões todas que o Rodrigo levantou e basicamente com os critérios que estão colocados nos relatórios do grupo de trabalho. Está certo? Professora Rosali, e depois que eu saiba, não tem ninguém escrito. Então, eu tive o trabalho de ler todo o relatório dos GTs. E aí, eu constatei, como já foi dito aqui por outros colegas, pontos fracos e pontos fortes, ou seja, questões positivas e negativas nesse relatório dos GTs. Mas, alguns fatores, para mim, foram mais sensíveis. Por exemplo, foram realizados levantamentos estatísticos de quantos alunos têm acesso à internet ou poderiam ter acesso às aulas remotas. Nós já tínhamos constatado pela escola de artigologia cerca de 40% dos nossos alunos. Mas, pelo que já foi dito aqui nessa reunião, isso não é um caso só nosso, é um caso, me pareceu, para todos ou quase todos os cursos aqui representados, né? Que, normalmente, são cerca de 40% de alunos que não têm acesso às questões, à infraestrutura tecnológica, né? E aos equipamentos. Agora, um aspecto positivo nesse sentido é que a universidade, dentro desse relatório, poderia promover a compra ou incomodato, né? Estabelecer um incomodato para o uso de tablets e notebooks e essa infraestrutura tecnológica para os alunos carentes. Mas, também, no próprio relatório, informa que a universidade tem dívidas e problemas orçamentários, né? Então, como resolver este impasse, né? Uma outra questão que eu achei, aí eu acho até positiva, né? A readequação de normativas da universidade aos trabalhos remotos e também a critérios de promoção, progressão, estágio probatório, né? E que até vieram ao encontro de dúvidas de colegas que estão em estágio probatório. Porque, como realizar o ensino dentro de um calendário? Como ter avaliação ou pontuação no aspecto ensino se estamos com o calendário suspenso, né? E aí, nesse relatório, dá a solução de que na avaliação teríamos uma prioridade para pesquisa e extensão, né? Isso eu achei um... Quer dizer, são coisas que vêm ao encontro de dúvidas minhas e de outros colegas, né? Agora, um outro aspecto também é de ser facultativo ao docente e discente o ensino. Como assim? Isso não vai funcionar, gente. Ensino facultativo? Que o aluno vai optar por assistir ou não assistir aula? O docente vai optar por dar ou não dar aula? Eu não entendi isso, não. Sinceramente, vocês me expliquem que, para mim, ficou muito nebuloso isso. Ou então, eu não entendi direito, né? Não estou sabendo interpretar as palavras do relatório. Agora, para mim, ficou isso. Outra coisa, outra preocupação, minha em particular e de outros colegas professores, é essa questão do ensino remoto. Que isso a gente vem também discutindo no âmbito do departamento, né? É a questão utilizar o Moodle, utilizar educação à distância. Nós estamos preparados realmente para o ensino à distância, né? Isso aí é uma coisa já que todo mundo já detém o conhecimento. Eu, francamente, afirmo que eu não sou perita nem em Moodle e nem em educação à distância. E no nosso departamento, só três colegas que realmente detêm esse assunto. que são a professora Priscila, o professor Jair, né? E a professora Brenda, que está aqui conosco. Mas, a maioria de nós não detém esse assunto. Quer dizer, então, eu gostaria só de dizer que eu acho válida, válido, né? O esforço dos grupos, né? Em elaborar esse documento, né? Apontaram realmente aspectos interessantes, mas, é como já foi dito aqui, é preciso transformar esse relatório final dos grupos em um bom planejamento, em um bom plano de trabalho. Porque isso aí não está concretizado. E eu concordo com o professor Vanderlei quando ele fala que nós já estamos parados há quatro meses. Três meses, quatro meses. E aí, já existem outras instituições públicas de ensino superior que já estão com calendários suplementares. E nós vamos aguardar mais pelo quê? Eu acho que a universidade, a Unirio, ela também tem que caminhar nesse sentido, para um calendário suplementar. Tá bom? É isso. Minimamente, né? Porque eu teria mais coisas para falar. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Rosale. Agora, nessa ordem, Samir, Heloísa, Rodrigo Dantas e Bruna. Samir. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Leonardo, só fiquei na dúvida agora, se a gente já acabou a discussão, se amanhã será apresentado um pedido de mudança da reunião para o extraordinário ou ainda estamos discutindo esse tema? Desculpa. Não, ainda está em pauta. Não foi aprovado. Ninguém falou o contrário, mas ainda está... Em princípio, eu concordo, por princípio, com esse pedido. Só tive curiosidade, alguém postou aqui a pauta da reunião de amanhã. Senhores, tem 31 pontos, são 34, 31 deles, a maior parte é sobre apreciação de homologação de concursos que foram realizados, concursos que querem ser abertos, inclusive o pedido de antecipação para colação de grau e caráter excepcional. Eu estou dizendo, se não for uma questão de simplesmente marcar um espaço político e dizer é isso que nós queremos, eu estou dizendo para os senhores que dificilmente isso será acolhido. O pedido é de várias escolas, tem de enfermagem, medicina, com vários departamentos. Questões simples de homologação de que o professor subjeto está chegando, de concurso está sendo feito, adiamento de concurso. Então, estou só avisando que nós podemos fazer isso, eu concordo a princípio com a postura, mas que dificilmente será acolhido diante dessa certa emergência que alguns pontos ali assumem. Obrigado. Obrigado, Samir. Agora, Heloísa, e eu estou me inscrevendo para falar depois da Bruna. Então, eu acho que vou tentar esclarecer um pouco algumas questões que foram colocadas aqui, como participantes do GT. Há algumas questões, por exemplo, a gente conseguiu chegar a esses relatórios, que são três relatórios, não só depois de muito debate, mas principalmente muitos de nós, e creio que quase todos, abrindo mão muitas vezes de coisas assim, com as quais inicialmente estávamos apegados. porque nós, como muitos de nós são diretores de escola, ou coordenadores de curso, ou enfim, a nossa preocupação muito grande é que nós estamos sendo muito cobrados. Eu, na minha escola, estou sendo super cobrada pelos estudantes que querem alguma retomada das aulas. Eles não querem mais ficar parados. Então, se vocês, eu peço assim muito a quem é conselheiro do CONCEP, que vai estar lá amanhã, que não tiver ainda lido o relatório, que leia assim com muita tranquilidade o relatório, bom, até amanhã não vai ter muita tranquilidade, né? Mas se quiser mandar questões para a gente, porque, se vocês vão ver o relatório, ele é bem flexível. Por que ele é bem flexível? Justamente para que a gente pudesse incluir o máximo de pontos de vista, de perspectiva do que é essa retomada, e de que, sabendo que a gente não vai ser inclusivo 100%, até porque o inclusivo 100%, ele também não abrange o presencial, né? Muitas vezes eu tenho estudantes que não conseguem por um mês, dois meses ir à aula, porque tem tiroteio na comunidade, tem problema que ele teve que começar a trabalhar. Então, tem uma série de problemas que eu acho que a gente vai precisar, assim, de ter uma muita responsabilidade e muito, assim, desapego a certas perspectivas, até políticas. Eu digo isso porque os colegas que estão lá no GT, que participaram comigo, sabem disso, como que a gente, às vezes, se aferrava a um ponto, o aspecto político, né? Com os quais a gente se identificava previamente, e a gente teve que abrir mão por conta dessa, sabendo dessa necessidade de retomar esse debate. A outra questão é, a questão da inclusão, que para a gente é muito importante, da assistência estudantil, a conclusão que nós chegamos é que isso só vai acontecer se nós tivermos a retomada das aulas. Então, isso, para a gente, foi muito importante para a gente tomar essa decisão, porque a gente sabe que, enquanto a universidade estiver parada, isso não vai ser posto em prática. Não vai ser posto em prática a compra de chip, não vai ser posto em prática o que a gente colocou lá como bolsas, bolsa alimentação emergencial. Então, tem uma série de questões que, até mesmo, para a inclusão digital, para a assistência estudantil, do ponto de vista mesmo da vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes, nós acreditamos que isso só vai acontecer com a retomada das aulas. Não é da pesquisa, não é da extensão, porque isso não mobiliza o estudante diretamente e não mobiliza as direções, coordenações, LDS, gestão, a fazer algo efetivo que possa contemplar esses estudantes. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva e respondendo diretamente acho que a professora Rosale, é por isso que a gente colocou lá a adesão voluntária, professora Rosale. porque a gente sabe que tentar esticar ao máximo os braços da universidade para que ela possa acolher os estudantes e também acolher os docentes, porque tem muitos docentes que realmente não sabem o que é uma aula, dar uma aula à distância, fazer qualquer atividade à distância é difícil. Então, como que a gente vai fazer isso? Obrigando todo mundo a partir daqui a duas semanas a aderir? Impossível. Então, a gente teve esse debate para ter essa sensibilidade de fato de ser inicialmente voluntário, de respeitar o tempo de quem pode e nesse tempo tentar fazer com que todos possam ser incluídos. Esse é o espírito do relatório. Obrigada, Léo. Obrigado. Rodrigo Dantas. Depois Bruna, depois eu. Eu vou sugerir que na fala do Rodrigo Dantas a gente encerra as inscrições para poder passar a deliberação sobre esse ponto. Vamos lá, Rodrigo. Bom, gente, eu queria trazer aqui porque os estudantes não se manifestaram, mas eles não se manifestaram ainda na discussão. Então, eu queria trazer aqui o que eles decidiram no conselho de entidades de base realizado no último sábado e enviaram para a Unirio com a presença de quase todos os centros acadêmicos de todos os cursos. E esses foram os pontos consensuais. Veja como isso está em consonância com o que está posto no relatório dos GTs e com a realidade que aparece nos questionários. Primeiro é inclusão digital com chips de internet e equipamentos eletrônicos. Segundo, não obrigatoriedade de inscrição no período de ensino remoto, seja ele um semestre retomado no semestre letivo, seja ele um semestre alternativo. Terceiro, as aulas estarem sempre disponíveis, não só ao vivo. Em quarto, trancamento de disciplinas passível durante todo o período. Em quinto, adequação das avaliações das tecnologias disponíveis a cada um. Em sexto, preferência para os estudantes concluintes. dito isso, eu queria dizer mais duas coisas. Eu acho que a discussão aqui, o ponto, não é se vai haver ou não retomada. O ponto é qual é a retomada possível dentro da realidade concreta, quais as medidas que devem ser tomadas para essa retomada e como se delibera de forma a escutar o conjunto da comunidade sobre todas as questões atinentes a essa retomada. Se nós não temos um plano de retomada até esse momento, é porque a reitoria não convocou os conselhos e, portanto, ela não teve, a universidade, a possibilidade de deliberar sobre esse assunto. quatro meses depois. Por isso que me parece fundamental não só partir na reunião de amanhã da discussão dos relatórios do GTs e da realidade concreta da universidade, voltar a todos aqueles pontos que eu acabei de mencionar, mas me parece que não há condição de você estabelecer dentro da Unirio as condições para qualquer plano de retomada sem que haja uma série de medidas a serem tomadas que exigem investimentos a serem feitos, que exigem que o Consune seja convocado por orçamento. Por isso, eu insisto em apresentar essa questão como uma questão de ordem a ser feita na reunião de amanhã. Não só como conselheiro do próprio Consune, mas enquanto representante aqui da Unirio nessa reunião. e parece que esse ponto eu gostaria que a gente incluísse entre as questões de ordem a serem feitas, assim como o outro que é relativo a esse que é também estatutário, regimental, que é a convocação mensal dos conselhos. Se nós não temos nesse momento condição para discutir sobre isso, nós vamos fazer aqui uma proposta de retomada do semestre letivo interrompido em março ou se a gente vai propor como estão fazendo o Brasil afora as outras universidades um semestre alternativo, essa discussão efetivamente nem chegamos a, não estamos nem podendo fazer, sequer estamos podendo fazer a discussão mais de fundo que representa os riscos de uma migração apressada, não discutida, não mediada e não pensada para o ensino remoto, porque a gente está observando o que está acontecendo nas universidades privadas, o ensino remoto, ele, a educação à distância, ela implica um processo de expropriação do conhecimento dos docentes, implica basicamente em demitir centenas, milhares de professores Brasil afora, na prática é disso que se trata, e organizar plataformas a partir das quais qualquer youtuber pode ser porta-voz daquele conhecimento depositado nas plataformas. Não tenho dúvida de que esse é o objetivo das grandes empresas de educação, não tenho dúvida de que esse é o objetivo do MEC, evidentemente nós temos que levar isso em consideração, isso significa que nós temos que, a comunidade tem que se apropriar soberanamente de todos os aspectos dessa discussão. Então, desde os fatos. Espera aí, vamos lá, seguindo aqui, professora Bruna, depois professora Regina Abreu e depois o DA de Biblioteconomia. Bom, gente, mais uma vez, eu vou só reiterar algumas questões que a Elô apontou para os questionamentos da Rosália, sobre a questão Rosália de nada ser compulsório. Eu acho que o GT tomou muito cuidado para deixar isso explícito ao longo do relatório, pelo fato de que nós não temos condições estruturais, e aí eu estou gritando condições distentes estruturais hoje, para pensar em algo que seja compulsório ou que prejudique o aluno de que ele não possa trancar a disciplina ou que esse remédio não vá contabilizar para ele. Bruna, só um instantinho, por favor, é porque tem alguém com o microfone aberto aí, ou alguém, mais uma pessoa, e eu peço que todos fiquem com o microfone fechado, por favor, porque está dando interferência. Muito obrigado. Tá, voltando. Então, as indicações de todos os membros dos GTs é para que, de fato, nada fosse compulsório, nem para os discentes e nem para os docentes. E aí eu peço atenção por uma parte que foi, inclusive, sugestão da Heloísa colocar, que a UFRJ tomou cuidado de falar das questões de gênero no meio da pandemia. E as mães estão sem ter antes de deixar os filhos, né? Se eu coloco que eu tenho aula durante a manhã, mas o meu filho faz aula durante a manhã e eu não tenho com quem deixar, ele precisa de acompanhamento, como vai ser isso? Se me for imputado de maneira compulsória que eu vou precisar cumprir essa carga horária neste horário com o filho em casa, eu vou ter que escolher entre o que eu deveria fazer e o horário que ele deveria estar na escola presencial? Por isso, a importância de frisar de que nada seria compulsório. Anotei aqui também algumas colocações que o Carlos fez no chat aqui. Concordo contigo, Carla, minha ideia inicial também, quando começamos os trabalhos de GTs, foi o calendário complementar, até como uma espécie de teste, drive para a universidade. Nós não temos ideia das nossas reais condições, isso eu estou falando de suporte suporte da SEAD, suporte da DTIC, tudo fica no plano das ideias, mas nada foi devidamente testado e o mínimo teste que existe é o CI remoto e ele, mesmo assim, tem dado vários problemas. Então, esse calendário suplementar e não obrigatório, com uma adesão voluntária de docentes e discentes, seria, eu acho, uma estratégia bem importante para a nossa rede. atrasado, sim, porque daí, quando o Rodrigo fala que a maioria está buscando o calendário suplementar, mas a gente já tem uma grande parte das universidades federais ultrapassando o suplementar e chegando em 2020 barra 1, né, em que pese que não relataram como é que foi o êxito do calendário suplementar, mas já tem universidades aí informando que vai iniciar o semestre de 2020 barra 1 em agosto ou setembro, mas a gente está atrasado, então, acho que não adianta querer passar etapas que a gente não cumpriu em função de dizer que está atrasado. Então, eram essas minhas colocações, sou a favor, sim, de nada ser compulsório, a gente precisa verificar as condições de discentes e docentes e dos técnicos antes de qualquer movimento compulsório e a favor do calendário suplementar, pensando nos ingressantes tentando evitar evasão, nos concluintes também tentando evitar uma evasão e que querem formar e, sobretudo, para que a gente possa viabilizar a formatura daqueles alunos que já terminaram o curso, mas que não conseguem colar grau sem um calendário acadêmico vigente. Era isso, obrigada. Professora Regina Abreu, só para esclarecer, os inscritos na fala da Bruna quando se encerraram as inscrições são a professora Regina Abreu, o DAEB, a Leila Pitts e eu. Vamos lá. Boa tarde a todas e a todos. Eu falo aqui representando o programa de pós-graduação em Memória Social e eu queria fazer uma observação muito impulsionada pela fala do Samir Haddad em relação a essa pauta de trinta e tantos pontos. eu acho que pragmaticamente isso reflete que a reitoria, quer dizer, a universidade, não se organizou nessa pandemia, não fez colegiados, não trabalhou no sentido de resolver as situações práticas. Nós, aqui da pós-graduação, eu sei também nos departamentos, nós já fizemos muitos colegiados nessa pandemia. Então, me espanta realmente que diante de uma situação dessa, quer dizer, não se tenha resolvido situações práticas emergenciais necessárias. Agora, efetivamente, essas situações têm que ser resolvidas porque homologar concurso, bancas, coisas assim pragmáticas como estão colocadas ali, elas têm que ser resolvidas. Então, eu não vejo como nós pedimos para que essa reunião seja só para discutir o ponto do calendário emergencial ou suplementar ou, enfim, dos relatórios e que isso seja, assim, aceito. Eu vejo, assim, que é possível, sim, que seja feita uma reunião para resolver todos esses casos e uma reunião específica, talvez até um conceito extraordinário só para discutir a questão do calendário, né, porque é uma discussão importante, né, que não pode estar no meio de tantas coisas. Agora, eu registraria, assim, um certo, quer dizer, uma nota, assim, assim, quer dizer, chamando a atenção de que é, assim, concebível que a universidade, passados quatro meses, não tenha feito reunião de colegiado para resolver problemas pragmáticos, que, inclusive, vão impactar, né, se não forem resolvidos, vão impactar também no funcionamento da universidade, né. Agora, eu queria também agradecer aos colegas que se engajaram nos grupos de trabalho, né, porque eu acho que é uma tarefa complexa, difícil, né, e nós estamos vendo aí em todos os setores da universidade, assim, são muitas questões, né, essas questões dos mais vulneráveis, daqueles que não tem equipamento, das questões psíquicas, que são inúmeras, nós, na pós-graduação, começamos algumas atividades e nós tivemos que parar, porque as pessoas não estavam conseguindo, assim, fazer as atividades, né, então, quer dizer, eu acho que realmente esse trabalho devotado, né, assim, dessas pessoas que se engajaram nas comissões, nos grupos de trabalho, né, eu acho que merece, assim, o nosso agradecimento. e, assim, sinceramente, eu veria, assim, eu pediria uma reunião só para isso, uma reunião do Concep só para isso, e acho que esses pontos todos têm que ser resolvidos, então, façam esses pontos todos, resolvam, e depois, pode ser, marcar com 48 horas, né, em 48 horas se marca uma outra reunião, né, é isso, obrigado. Obrigado, Regina Abreu, olha só, chegou aqui a resposta da Reitoria ao pedido da Escola de Educação, o Priscila, você pode ler, fala, não precisa botar aqui por escrito, não, informa para a gente qual foi a resposta, por favor. Sim, posso ler? Pode. Respeitando as importantes considerações apresentadas, esclareço que as pautas indicadas para a próxima reunião do CONCEP seguem as demandas há muito represadas. Nesse sentido, usando das atribuições estatutárias e em atenção ao fundamental debate do mérito acadêmico, as respectivas pautas foram elaboradas e a convocação realizada. Lembro que permanecem em pauta deliberações relacionadas aos concursos públicos e processos seletivos simplificados para o quadro docente, abertura, prorrogação e homologação de resultado final de diversas unidades acadêmicas, o que impacta significativamente no planejamento acadêmico e pedagógico das unidades acadêmicas. Da mesma forma, há resoluções ad referendum, tendo em vista encaminhamentos colegiados da escola de medicina e cirurgia e da escola de enfermagem, quanto à diplomação dissente. Ainda nesse rol de matérias, demais normas complementares, incluindo para o ensino de pós-graduação e atos do reitor praticados ad referendum. Diante do princípio da eficiência, da continuidade do serviço público, uma vez que é dever do administrador público buscar os resultados mais práticos e eficazes, das necessidades e aspirações do interesse público e também das contínuas demandas apresentadas pela comunidade para o debate nos conselhos superiores, convocou-se para a próxima terça-feira a sessão ordinária remota do CONCEP, na qual a respectiva pauta será submetida. Obviamente, reafirmo que cumprirei com a decisão que for deliberada pelo CONCEP. Novamente, evidencio a grandiosidade e cautela do trabalho realizado pelos grupos de trabalho GTs, que precisa de análise não somente nos conselheiros, mas também de toda a comunidade da Unirio. Engraçado a indicação sobre isso ele não deu, mas tudo bem, vamos seguindo. Estão inscritos, então, vamos seguir a pauta aqui. O DEAD da Escola de Biblioteconomia, por favor. Boa tarde, novamente. Me deixa muito triste, realmente, me comove muito ouvir algumas das falas que a gente ouve aqui, enquanto representante estudantil, especialmente quando eu confronto isso com os relatos dos estudantes que a gente recebe, muitos colegas que me abordam pedindo ajuda com comida porque não tem recursos para alimentar seus filhos pequenos, recém-nascidos, crianças, pessoas que não teriam qualquer condição de retorno letivo porque mal têm condição de se manter agora. Então, quando a gente fala que talvez a gente fique para trás se a gente optar por pensar na maioria dos nossos estudantes que não têm acesso, não só técnico, mas acesso biopsicossocial ao retorno letivo, quando a gente fala que ficar para trás é escolher não deixar eles para trás, isso é muito triste. Quando a gente fala que não é possível pensar em inclusão desses estudantes antes de pensar no retorno do ensino remoto, isso é muito triste, quando a gente sabe que o ensino remoto é ele próprio inevitavelmente excludente, e ele não é excludente como já era o cenário que a gente tinha antes, que já era excludente, mas ele é muito, muito mais, já que agora a gente está com nossas fontes de renda prejudicadas, a gente tem aumento de desemprego, a gente tem sobrecarga de trabalhos domésticos em casa, não só pela sobretarefa das próprias tarefas domésticas cotidianas, mas porque agora aqueles que têm direito à quarentena, que também não é todo mundo, está sobrecarregado com o cuidado dos seus filhos que também estão trancados em casa, a gente está vivendo sob medo e sob luto, quando não sob a própria doença, enfim, os CAs e os DAs da Unirio tiveram um conselho de entidade de base no último sábado e a maior parte dele foi pautada pelas entidades denunciando as limitações do ensino remoto, e por fim as entidades deliberaram nesse SEB pelo enfoque das exigências estudantis em assistência estudantil, não no retorno letivo remoto. A pauta que contempla o grosso dos estudantes da Unirio é a pauta da assistência estudantil. O que a gente precisa é ampliação de bolsas para ajudar a gente a se manter e respeito pelo fato de que a gente não tem condições, a gente não tem espaço em casa, a gente não convive em lugares da cidade que são propícios para estudo doméstico. E que, por favor, os professores e demais representantes e conselheiros que certamente se importam com a situação estudantil levem o nosso posicionamento em consideração. Obrigada. Obrigado. Leila Pits. Leila. Oi, gente. Desculpa, demora, eu estava tentando ligar o microfone aqui. Então, eu queria endossar a fala da Bruna, a fala do Dantas e a fala da Dani, principalmente, representação do Cente. Estava falando com o microfone desligado, perdão. Eu queria endossar aqui a fala da Bruna, do Dantas e da Dani e dizer que é realmente de entristecer, para dizer o mínimo. Certas falas que eu ouço e certos dissentes que os colocaram aqui pedindo o retorno obrigatório das atividades. A gente sabe que a pesquisa está funcionando, a extensão está funcionando, como pode, porque as condições até dos pós-graduandos são precárias, como já foi colocado também por uma professora aqui. E, muitas vezes, até esses estudantes que não têm assistência estudantil voltada para eles, mais para a graduação e menos para a pós-graduação, o que é problemático também. E eu queria ressaltar que certas condições que a gente está vivendo, elas precisam ser contempladas, porque quem faz a universidade, quem constrói a universidade, também, em grande parte, são os alunos. não dá para a gente não contemplar os alunos nas nossas ações, não dá para a gente pautar um retorno obrigatório sabendo que isso vai causar evasão em massa dos nossos alunos. Isso é impensável. Como já foi dito aqui, eu não quero repetir muito, mas eu queria endossar a fala da Dani no sentido de as condições dos estudantes são precárias, precárias no sentido de subsistência. Existe a dificuldade de garantir a própria subsistência no nosso corpo docente da Unirio. O DCE tem feito uma campanha de arrecadação de cestas básicas para esses alunos que preencheram o formulário que a gente jogou, a gente mapeou esses alunos e estamos tentando distribuir o máximo que a gente pode com essa campanha, mas a gente sabe que o ideal seria que a assistência estudantil estivesse contemplando esses estudantes. O que a gente está fazendo, na verdade, é um tapa-buraco, entendeu? A gente está se virando como pode. Eu só queria ressaltar isso e dizer basicamente que é necessário pensar nesses alunos, pensar nessas alunas-mães, como a Bruna colocou, que não tem como colocar os seus seus filhos nas escolas e tem que cuidar deles. Isso contempla também vários professores. Eu participei de uma reunião que a professora estava tentando fazer uma fala e a filha dela estava no colo atrapalhando, sabe? E não tem como culpar essa professora. Como é que você vai obrigar essa professora a ministrar aulas e planejar aulas? Não tem como. Isso é precarização do trabalho docente, precarização também da nossa condição enquanto docente. Então, assim, a gente precisa contemplar essas situações que estão sendo vividas e é inadmissível que a gente, enquanto comunidade acadêmica, pense em deixar essas pessoas para trás. É isso. Obrigado, Leila. Sou eu, depois professora Rosale, para a gente passar a deliberação. a questão é a seguinte, nós temos aqui, visto essa questão de ordem do que foi respondido, esse documento da escola de educação que foi respondido dessa maneira pela reitoria, que eu vou bem abstir de comentar porque eu acho que não merece comentários, mas eu vou fazer uma outra proposta então alternativa. um plano B, como falaram aqui no chat, que a gente coloque essa votação em bloco, ou seja, as homologações de concurso todas num bloco só e uma votação só. As homologações de... outras homologações necessárias, alterações curriculares, também tudo no mesmo bloco e façamos em duas ou três votações a gente zera a pauta e fica só a questão dos GTs. isso dá para arrumar, isso é possível e isso já foi feito em outras situações. Então, essa é uma primeira proposta que eu venho trazendo para a deliberação. Outras questões que surgiram aqui para a deliberação são a convocação do consune e esses critérios que os estudantes estão defendendo para que se pense em qualquer plano de ação e já que já que a gente não tem plano ainda, quer dizer, a minuta que seria apresentada já não vai ser por conta da questão, a gente paute qualquer calendário que venha a ser votado pelos critérios que os estudantes trouxeram aqui. são essas três votações que acho que a gente pode fazer. Primeiro, a de fazer a votação em bloco dentro do concepto de amanhã. É uma questão de estratégia. Segundo, que a gente paute a convocação do consune para anteontem, o mais rápido possível. e terceiro, que a gente privilegie na construção do plano os critérios tirados pelos estudantes na sua reunião, que são muitos deles, inclusive, já contemplados nos grupos de trabalho. Acho que essas são as votações que a gente tem para fazer. Se alguém tiver alguma discordância, por favor, coloque no... Léo? Se eu esqueci de algum ponto... Oi, Léo, faltou só um. que é para que não se repita essa situação que se cumpra o regimento da universidade e os conselhos sejam convocados mensalmente. Rodrigo, olha só, eu acho que isso não é propriamente uma deliberação, porque essa deliberação já está no regimento. Isso seria muito redundante. Acho que a gente pode fazer uma carga nesse sentido quando for defender as nossas posições. A gente pode orientar... Pode ser. O que me preocupa é a gente se acostumar a viver nesse faroeste onde não tem regimento nem estatuto que seja cumprido nesse sentido. Mas pode ser incorporado nas falas. Sim. Inclusive, nessa questão da notificação e da votação em bloco, citar a própria... Esse documento aí da reitoria que é explícito nesse sentido. Ou seja, houve um acúmulo. Por que houve um acúmulo? Porque ninguém convocou com o Sepiano. Pois é, exatamente. Isso está naturalizado. É evidente. Há muito tempo está naturalizado. E não pode naturalizar. Você tem toda a razão. Então, acho que quem pegar a palavra tem que falar nesse... Quer dizer, tem que. Deveria, seria ótimo que pudesse falar sobre isso para que a gente fizesse carga no sentido de manter a vida institucional conforme ela tem que ser mantida. Com reuniões regulares e tal. Ainda mais num momento especial desse. Isso tinha que estar sendo visto já desde abril, no mínimo. Bom, mas enfim... É... Oi. Só para esclarecimento, para entender melhor, você sugeriu dois ou três encaminhamentos, foi isso? Três. Três. E... Para a gente votar no final da reunião, porque ainda tem a professora Rosale que está inscrita para falar. Tá, tá bom. Então, quando... No momento, então, eu interpelo. Obrigado. Tá bom. Nada. Professora Rosale. Então, para a minha fala não ficar parecendo uma fala dura ou que não tenha flexibilidade, é lógico que eu reconheço, como disse, os pontos positivos e negativos do relatório e assinalo pontos positivos, como, por exemplo, que aquele aluno que estiver para se formar, que ele tenha as condições de participar de uma formatura ou de uma colação de grau de forma remota, né? Um outro aspecto positivo é de que aqueles que estejam por defender suas dissertações de mestrado ou suas teses de doutorado, que tenham a possibilidade de terem essas conclusões dos seus cursos, né? Um outro aspecto que também eu gostaria de assinalar é o aspecto social enfocado no relatório, o que eu acho muito positivo, em que foi prevista a questão, por exemplo, do auxílio às mães, às alunas que também são mães, eu achei esse aspecto muito positivo, que tem que ter realmente exceções, é lógico, eu compreendo que a gente tem que ter a formulação de exceções, e outra coisa que eu achei interessante no relatório é que apesar da Unirio não ter um curso de psicologia, o que se sugere é que tenhamos interfaces com outras instituições que tenham esse curso de psicologia, para dar auxílio ou apoio a docentes e discentes, então é isso, eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos e que vão de alguma forma ajudar aqueles alunos carentes, agora, sinceramente, eu acho muito complicado esse negócio de frequência flexível, ensino facultativo, aprendizado facultativo, eu acho complicado, não vou dizer que seja bom ou ruim, eu acho complicado e bem problemático para ser resolvido, só isso, é uma inquietação que eu fiquei, tá? Um abraço para vocês. Obrigado, professora, bom, eu passaria agora ao regime de votação das propostas, inclusive, que eu listei no chat, se vocês puderem dar uma olhada, o Newton tinha um pedido de esclarecimento para fazer algo no sentido. É, Léo, na verdade, eu vou ceder aqui a palavra, caso a colega confirme, para a professora Heloísa, porque, na verdade, era um encaminhamento que a gente também queria propor e, de repente, se juntar ao que você propôs ou, enfim, discutir isso com o grupo. Obrigado, mas ela vai sistematizar aí. Obrigado. Então, vai lá, Heloísa, qual é o encaminhamento? Oi, Léo. Bem, a questão é o seguinte, a minha proposta é que a gente defenda os relatórios apresentados e não fracione em questões, outras questões apresentadas aqui. Porque, veja bem, foram seis representantes do CCH, a gente debateu muito, a gente abriu mão de questões, e ali, nos relatórios, eu peço de novo a todo mundo para ler, vai contemplar tudo que está sendo colocado, inclusive, pelos estudantes. Porque a gente sabe que não vai ser amanhã a inclusão, a inclusão, ela é algo que vai acontecer, e vai acontecer num passo a passo à medida da nossa pressão. Se vocês verem lá no relatório, tem a proposta de uma ampliação de uma bolsa de alimentação emergencial, tem a questão da inclusão, então, eu acho que todas essas questões, elas estão propostas nos relatórios, que são três relatórios que são acoplados em um. A nossa preocupação em nós trazermos novas questões que não foram discutidas, que não constam do relatório, embora elas possam até ser interessantes, é que a gente vai fugir a um foco de discussão e a gente pode abrir para um debate, para inclusões outras, que podem ser bastante prejudiciais. então, ali a gente já tem um conjunto de questões que, primeiro, privilegia as decisões todas de oferta nos NDS, nas coordenações de curso e nas direções de escola. Então, vai estar dentro de cada comunidade de curso decidir como que vai ser essa oferta. Então, por exemplo, o meu curso é um curso pequenininho, eu vou reunir os meus estudantes e vou discutir com eles. O curso de educação vai reunir a NDE, coordenações de curso, direção de escola, para o centro acadêmico e vai decidir como vai ser essa oferta. Então, acho que essas questões elas estão contempladas no relatório. Eu queria muito chamar a atenção nisso. Vocês conhecem aqui cada membro desse IGT, desse colegiado que esteve nesses IGTs, a nossa preocupação de ser flexível, de ser inclusivo e, principalmente, de amarrar para que a reitoria faça uma proposta, um plano de retomada de atividades que não seja algo fragmentado. Foi, inclusive, que a gente discutiu na Câmara e, por isso, a gente passou duas reuniões de Câmara tentando impedir aquela minuta. Qualquer coisa que a gente comece a agregar aqui, eu temo muito que a gente fracione o debate e que a gente não vá sair dessa discussão e aí, de fato, a gente não vai ter nenhuma retomada de atividade porque é impossível a gente ter 100% de inclusão digital. A gente sabe disso. seria... Elô, Elô, então... A minha proposta é que nós aprovemos a nossa adesão aos relatórios apresentados. Então, era isso que eu queria propor, cara, para a gente afunilar a questão. Então, olhando para o chat, modificar a questão, adotar os critérios tirados pelos estudantes, adotar os critérios dos GTs. Isso. Ponto. Então, e aí a gente fecha com a proposta. Podemos votar, então, em bloco essas três questões? Fala, Rodrigo. Só uma coisa. Eu acho que poderia ser quatro, então, mantém o ponto dos estudantes e o relatório dos GTs. Porque são semelhantes, segundo a Elô. Então... Rodrigo, você vai abrir para aquilo que você não quer. Então, pensa nisso. Nós não estamos aqui para prejudicar os estudantes. Isso foi um ponto, assim, pacífico entre os membros do GT e outros professores que estão aqui hoje. Eu pediria muito que a gente não incluísse outras coisas. A gente pode fracionar o debate e isso pode ser ruim. Tudo que os estudantes pediram estão contemplados de modo bem abrangente nos três relatórios. Eu pediria que você desse uma lida lá nos relatórios, porque contempla. Olha só, olha só, o que eu estou pensando em colocar em votação, que eu acho que afunila e sintetiza esse debate daqui, é, primeiro, que se votem as homologações em bloco no início da reunião através de uma questão de ordem. Segundo, que se faça um pedido de convocação urgente do Consune para apreciar as questões de orçamento e prestação de contas que vão impactar em qualquer proposta de modificação. E, terceiro, adotar os critérios tirados pelos GTs para a formulação de um plano dentro do CONCEP. O pessoal do UDA de Biblioteconomia pediu a palavra. Por favor. Boa tarde. Eu queria pôr a proposta de que não deixa de ser, sim, mencionada pelos relatórios dos GTs, mas não, por exemplo, pela minuta sugerida pela reitoria, que não fala sequer uma linha sobre assistência estudantil, mas que assistência estudantil precisa ser o pré-requisito absoluto para o retorno e não o contrário. Não é a gente retorna e então a gente vê de que forma que a gente leva, porque enquanto a gente vê de que forma que a gente leva, a gente está passando por cima de muitas pessoas. Então, primeiro, a gente precisa da garantia de assistência, sabe? E a assistência é a assistência concreta para a vida das pessoas, não é migalhas de tablet, chip, para dizer que o mínimo do mínimo foi feito, enquanto as pessoas podem receber um tablet e não vão ter o que comer. Então, primeiro, a gente tem que avaliar, sim, também, concordo com a proposta posta por outras pessoas que falaram antes de mim, que a gente tem que observar em consune o orçamento da Unirio para poder trabalhar essas propostas com detalhamento, porque senão a gente está só listando propostas sem ver de que forma que elas vão ser executadas, mas a gente precisou observar isso, então a gente precisa, sim, discutir o orçamento e, então, poder propor propostas de assistência estudantil que sejam suficientes para, de fato, garantir o mínimo, não é inclusão absoluta, a inclusão absoluta pode até ser impossível, mas a gente não está chegando nem perto do mínimo, a gente tem 2 mil estudantes na Unirio que estão listados como situação de vulnerabilidade e a gente não ajuda, acho que nem, eu não sei agora se é 600 ou 400, mas, enfim, assim, nem 25%, entende? Então, essa é a prioridade e depois é pensar em retorno, os nossos esforços coletivos não podem estar focando em um processo que é excludente, os nossos esforços coletivos deviam estar sendo focados em, de que forma, ajudar a puxar essas pessoas para cima, para um lugar de... Então, primeiro, só para esclarecer, primeiro, essa minuta a qual você se refere já foi derrotada, ela não vai ser apresentada amanhã, só para esclarecer. Segundo, a proposta do GT, ela contempla essa questão como você mesma reconheceu. Então, a minha pergunta para você é, esse item 3, adotar os critérios tirados pelos GTs, contempla a necessidade dos estudantes? Eu acredito que sim, porque você mesma reconheceu que os critérios dos relatórios contemplam as necessidades dos estudantes, está certo? Sim. Porque eu queria colocar... Ótimo. Então, se tem concordância com isso, eu queria colocar em votação essas três em bloco. Mas eu gostaria de só salientar que é usar, deixa eu ler aqui como é que foi escrito, adotar os critérios tirados pelos GTs, priorizando a assistência estudante. Eu queria poder deixar isso bastante salientado, porque a gente observa que na primeira oportunidade, como foi com a proposta da Minuta, essas propostas foram ignoradas. O trabalho excelente feito pelas pessoas que estavam lá reunidas no GT, tendo reunião quase três horas, quase todo dia, foi ignorado para uma proposta que passava por cima da assistência estudantil. Então, acho que se a gente puder deixar isso descrito, nada... A gente incorpora na proposta, não tem problema. Eu vou refazer. Perfeitamente. Inclusive, porque eu estou um pouco assoberbado, porque eu tenho... Já está tendo uma reunião do meu colegiado, na qual eu ia pedir e não vou poder pedir mais por causa dessa reunião aqui, a minha própria progressão. E depois eu tenho uma live, que aí essa eu não posso faltar, porque eu já me comprometi. Então, deixa eu ver aqui. Adotar os critérios tirados pelos GTs com prioridade para a assistência estudantil. Obrigada, professor. Deixa eu ver se ficou ok aqui. Esse meu computador aqui também. Só um instantinho. A pressa também é ilumina da perfeição. Agora eu acho que foi. Então, vê aí as... Então, eu pediria que todos os presentes olhassem a proposta que está ali. E eu vou colocar as três votações em bloco. Que se votem as homologações através de uma questão de ordem no início da reunião. Que se peça a convocação urgente do Consone para a discussão do orçamento e prestação de contas do anterior. E que se adote os critérios tirados pelos GTs com prioridade para a assistência estudantil. Podemos colocar em votação quem discorda desses três pontos para serem levados amanhã como proposta do CCH que se manifesta. Quem tem alguma coisa contra. Não tendo ninguém contra eu entendo que essas três propostas foram aprovadas por unanimidade. Está certo? Então, eu agradeço muito a presença de todos. Tenho a dizer a vocês que agora eu vou liberar a minha câmera para todos verem a situação que eu estou de preto porque eu estou de luto por conta da designação do novo ministro da Educação. Este ministro só merece ser recebido de luto porque ele é a imagem da morte. Está certo? Então, eu agradeço muito a presença de todos e encerra-se assim este egrégio colegiado. Boa tarde para todos e muito obrigado pela audiência e pela paciência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todas e todos, então. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Priscila, muito obrigado, minha querida. Um beijo para você. Um beijo. E essa proposta, você põe elas três depois no nosso grupo, da decania que eu preciso mandar para o grupo de gestão. Está bom. Está bom? Está bom. Obrigadão, querida. Um beijo grande. Um beijo. E aí 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 E aí